Autoridades presentes, senhoras, senhores, bom dia, sejam todos bem-vindos. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública, convocada pelo excelentíssimo senhor presidente da Comissão Mista, constituída pelo ato da Presidência nº 040, de 21 de julho de 2021, que tem como objetivo propor a revisão do Código Estadual do Meio Ambiente Catarinense, lei nº 14.675, de 2009, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Valdir Cobalquini. Esta audiência tem por objetivo apresentar para a sociedade civil as propostas de revisão do Código Ambiental Catarinense, encaminhadas à Comissão Mista pelas entidades e órgãos do governo, assim como ouvir as demais instituições que são afetadas pelo tema, para que possamos adequar a legislação ambiental catarinense aos tempos atuais. Já foram realizadas audiências com este tema nos municípios de Chapecó, Concórdia, Rio das Antas, Lages, Rio do Sul e Issara. Convidamos para compor a mesa as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Mista do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Valdir Cobalquini. Sr. Presidente da Associação Empresarial de Joinville, Assige, Marco Antônio Corsini. Excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Fernando Krelink. Senhor presidente da Câmara Legislativa da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Fiesc, Ronaldo Baumgarten Jr., neste ato representando o senhor presidente da Fiesc, Mário César de Aguiar. Senhor vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, Fiesc, Enori Barbieri. Senhora diretora executiva da Federação Catarinense de Municípios, FECAM, Cici Blind. Senhor diretor de regularização ambiental do Instituto do Meio Ambiente, IMA, Glaucio Capelari, neste ato representando o senhor presidente do Instituto do Meio Ambiente, Daniel Vinícius Neto. Citamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades. Senhor diretor da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Fiesc, Carlos José Kurtz. Senhor presidente da Câmara de Desenvolvimento da Indústria Florestal da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Fiesc, Odelir Batistella. Senhor consultor legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Armando Agostini. Senhora Tânia Maria Guilherme de Marco, neste ato representando o senhor presidente da Associação dos Municípios do Alto Irani, AMAI, Gilberto Lazari. Senhor assessor jurídico da Câmara Municipal de Joinville, André Ramos, neste ato representando o senhor vereador do município de Joinville, Brandel Júnior. Senhora secretária da Associação dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais do Litoral Norte, Astral Norte, Rosélis Rezner, neste ato representando o senhor presidente desta associação, Lúcio Stolf. Senhora vice-coordenadora dos colegiados dos gestores da Federação Catarinense dos Municípios FECAM, Maiara Pereira Silva. Excelentíssimo senhor secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano do município de Canoinhas, Edmilson Luiz Verca. Excelentíssimo senhor secretário de Agricultura e Meio Ambiente do município de Joinville, Fábio Jovita. Senhor gerente regional da Empresa de Pesquisa Agropecuária e de Extensão Rural de Santa Catarina, EPAGRI, Héctor Silvio Averrotti. Excelentíssimo senhor secretário de Agricultura e Meio Ambiente do município de São Bento do Sul, Vilmar Cravec. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Joinville, Maurício Peixer. Senhor assessor parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Carlos Creus. Senhor diretor executivo da Associação Catarinense de Empresas Florestais, Mauro Murara Júnior. Senhor vice-presidente regional do Planalto Norte, Arnaldo Ibel. Excelentíssimo senhor secretário de Agricultura e Meio Ambiente do município de São João do Itaperiú, Antônio Gruner. Excelentíssimo senhor secretário de Agricultura e Meio Ambiente do município de Corupá, Veríssimo José Garcia. Senhor presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Joinville, CDL, José Manuel Ramos. Senhor vice-presidente da Associação de Joinville e Região da Pequena, Micro e Média Empresa, AjorPem, Jonas Tilp. Senhor presidente da Associação dos Comerciantes de Material de Construção, Acomac, Ivonei Arnaud. Excelentíssima senhora presidente da Câmara de Vereadores do município de Corupá, Bernadette Ilbrecht. Senhora diretora executiva da Associação Catarinense de Construtores e Afins, Mirna Rubia. Senhora coordenadora do Instituto do Meio Ambiente IMA, do município de Jaraguá do Sul, Janete Pedrotti. Excelentíssimo senhor procurador do Estado de Santa Catarina, André Emiliano Uba. Senhor vereador do município de Joinville, Henrique Deckmann. Senhor presidente da Fundação Jaraguáense de Meio Ambiente Fujama, Ivo Schmidt Filho. E senhora coordenadora regional da Secretaria de Estado de Infraestrutura do município de Joinville, Andréa Roveda, neste ato representando o excelentíssimo senhor secretário da Infraestrutura do município de Joinville, Tiago Vieira. Este cerimonial convida o excelentíssimo senhor presidente da Comissão Mista, constituída pelo ato da Presidência nº 040, de 21 de julho de 2021, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Valdir Cobalchini, para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos. Uma ótima audiência a todos. Obrigado. Bom dia. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Eu quero saudar o nosso presidente da Associação Empresarial de Joinville, Assis, Marco Antônio Corsini. Meu colega, amigo, deputado estadual, Fernando Krellin. Saudar o presidente da Câmara Legislativa da Federação das Indústrias de Santa Catarina, amigo Ronaldo Bangarten, que conheci, júnior, conheci como presidente da CIVI, em Blumenau. Muito obrigado pela presença. O vice-presidente da Federação da Agricultura Pecuária de Santa Catarina, Enori Barbieri. Muito obrigado. Acredito que tenha participado de todas as audiências públicas, quase todas. Da diretora executiva da Federação Catarinense dos Municípios, Assis Blinde. A FECAM, sempre presente. Do diretor de regularização ambiental do Instituto do Meio Ambiente, o IMA. O Glaucio Capelari. Obrigado. O IMA, também sempre presente. Quero cumprimentar a todos os presentes, agradecer imensamente a presença de cada um, de cada uma, de Joinville, do norte de Santa Catarina, também do Planalto Norte de Santa Catarina, que aqui vem, para nos proporcionar, por certo, um excelente debate e apresentação de sugestões, que se somam àquelas que nós já temos. É fruto de várias audiências públicas, duas delas em Florianópolis, na Assembleia Legislativa, e depois, no oeste do nosso estado, no meio oeste de Santa Catarina, no Vale do Itajaí, no sul do nosso estado. E não poderia ser diferente aqui em Joinville. Aliás, não faria nenhum sentido, se no debate da revisão do Código Ambiental do nosso estado, não viéssemos aqui em Joinville. Então, por isso, eu quero agradecer imensamente. E, no início, nós queremos a apresentação de um vídeo institucional da CIGI, de Joinville, e, em seguida, nós faremos uma apresentação técnica de como está desenhado hoje, depois de recebermos mais de 500 sugestões já, de forma, não vamos fazê-las de uma a uma, mas uma apresentação desse trabalho que já está compilado. Essa demonstração será feita pelo doutor Armando Agostini, técnico especialista em meio ambiente da Assembleia Legislativa. Em seguida, o professor Carlos Kreutz fará uma apresentação de como está, enfim, o nosso Código Ambiental de Santa Catarina, com os seus títulos, seus capítulos, e as sugestões que já foram apresentadas, aonde elas se encaixam dentro do Código Ambiental. Após essas duas apresentações, muito objetivas, nós, então, passaremos a palavra para aqueles que vocês desejarem fazer a sua manifestação, formal ou não, e, ao final, então, nós faremos a conclusão ouvindo a mesa. Certo? Então, vamos para o vídeo institucional da CISG. Muito obrigado. A CISG apresenta Economia Forte, Cidade Feliz. A vontade de crescer é o que nos move. Crescer para nos tornarmos mais fortes. Geramos avanços, desenvolvimento e oportunidades para associados, parceiros e comunidade. Um trabalho permanente de fortalecimento da economia, por meio da geração de empregos, de renda, de tributos, da abertura de novas empresas, fazendo girar efetivamente o círculo virtuoso da economia. É nisso que a CISG, Associação Empresarial de Joinville, acredita e faz há 110 anos. Na CISG é assim. O passado nos inspira, o presente nos motiva e o futuro nos inova. Por isso, nossos avanços são permanentes, fortalecendo o setor produtivo e gerando bem-estar às pessoas. Hoje, temos mais de 1.700 empresas associadas, que mantêm aproximadamente 158 mil postos de trabalho. Este total representa 70% do estoque de empregos gerados pela principal economia de Santa Catarina e a terceira maior da região sul do Brasil. Nosso time da área comercial atua de forma consultiva. Cada agente é responsável por todo o ciclo de atendimento ao associado, desde a prospecção até o pós-venda. Este modelo aumenta a relação de confiança e agrega mais valor aos associados, ao identificar e solucionar as necessidades de cada um. Nosso portfólio de produtos e serviços oferece vantagens exclusivas aos associados, como capacitação, certificado de origem, certificado digital, SCPC Boa Vista, negociação de estoques excedentes, locação de salas e cartões da família útil, que englobam alimentação, refeição, card-prêmio, social, natal e combustível. Ainda oferecemos condições especiais em convênios com planos de saúde, assistência odontológica, registros de marcas e patentes, instituições de ensino e instituições financeiras, sempre com as melhores taxas do mercado. A inovação faz parte do DNA da Assige. Somos pioneiros em diversas iniciativas, como a criação dos núcleos setoriais, que hoje reúne mais de 700 participantes. Alimentada com o combustível da inquietude e da criatividade, a inovação é o motor que sempre nos impulsiona para a próxima fronteira do desenvolvimento. Acompanhamos tendências, estreitamos parcerias com instituições de ensino, para qualificar os profissionais para este mercado em permanente transformação. E por meio da marca Assige Tech, estamos inseridos no ecossistema de inovação. Esta é a Assige, fazendo acontecer para criar um futuro de oportunidades. O meio ambiente é outra bandeira histórica da Assige. Trabalhamos de forma contínua pelo desenvolvimento sustentável, equilibrando progresso e preservação. integramos movimentos relevantes, como o Comitê Babitonga e somos signatários dos ODS das Nações Unidas. Programa mundial liderado pela ONU com 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. E o exemplo vem de dentro de casa, com o sistema de aproveitamento da água da chuva e a usina de energia solar, que fazem a nossa sede estar em dia com a natureza. Parceria é palavra de ordem no associativismo voluntário da Assige. Atuamos de forma integrada com entidades, instituições e poder público, para viabilizar soluções para o setor produtivo e para a sociedade. Acreditamos que uma cidade só se fortalece economicamente se também se desenvolver socialmente. Por isto, sempre trabalhamos com bandeiras comunitárias, como segurança, saúde, lazer, meio ambiente e infraestrutura. Os exemplos mais recentes são as ações para ajudar o poder público na gestão da crise sanitária causada pela Covid-19. No ano em que celebrou 110 anos, a entidade fez a doação de 110 novos leitos hospitalares, 83 no Hospital São José e mais 27 em uma unidade de pronto atendimento. Um legado da Assige para a comunidade. Vivemos a inovação, atuamos pelo desenvolvimento sustentável, agregamos valor aos associados, trabalhamos pelo bem-estar das pessoas. Somos a Assige, uma entidade do tamanho do nosso futuro. Assige. Economia forte, cidade feliz. Bom dia a todos. Cumprimentando o deputado Cubolquini. Saúdo os presentes. De maneira bem rápida e sucinta. Aqui nós quero apresentar como está sendo feito e elaborado essa construção da proposta de alteração do Código Ambiental de Santa Catarina. É importante ressaltar que dentro do texto de 296 artigos, nós temos 47 pronúncias, a palavrinha Fátima, que é a fundação do meio ambiente de Santa Catarina, que foi extinto. Então, por si só, são 47 artigos que têm que ser modificados, porque, pois, hoje nós temos o IMA, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Além disso, então, foram mais de 550 propostas, sugestões de alteração do Código, resumindo e trocando por miúdos, são 135 artigos de primeira monta que devem ser alterados no nosso Código Ambiental de Santa Catarina. E aqui é um assunto complexo, matéria interdisciplinar, que envolve meio ambiente em todos os aspectos, e, evidentemente, a quantidade de demandas, que foram muitas sugeridas, e ficou em torno, então, dessa complexidade, que se achasse uma maneira didática, transparente, atendendo a publicidade, deputado Cubalchini, desse trabalho que está sendo feito atualmente. Então, há algum... Há mais para mostrar de efeito prático, então, é uma consulta que foi provocada pela comissão, a consultoria legislativa recebeu essa árdua missão, Então, a proposta foi feita, dessas propostas, foi feita uma compilação, e nessa compilação das sugestões, foram enquadradas dentro do texto do Código Ambiental de Santa Catarina. Então, esse enquadramento, muitos... Teve algumas sugestões que facilitou, em compensação, teve outras que tivemos que fazer uma interpretação para inserir, enquadrar no texto do Código Ambiental. Então, além disso tudo, da mesma forma como foi feita essa compilação, nós também aproveitamos e começamos a construir, como alguns preferem chamar, o boneco, ou a minuta do projeto de lei, conforme estamos recebendo ainda, inclusive no dia de hoje, essas propostas, e dentro do texto, sendo construído para, no final dos trabalhos da comissão, apresentar a Assembleia Legislativa, atendendo também o devido processo legislativo, para que seja, então, feita essa alteração do Código Ambiental. Evidentemente, ouvindo toda a sociedade de Santa Catarina e todos os segmentos. Um probleminha? A campeã de sugestões da Nascisse, a FECAM, que foi o que mais contribuiu com a elaboração do Código. Pois bem, está ali. É a outra nota técnica. Aqui, então, é o boneco que está sendo construído. Como eu disse, de uma maneira didática, tivemos que, por cor, para ver, visualizar quem tinha contribuído com o quê. Então, aqui o ímã, conforme nós fomos recebendo, fomos inseridos no texto, de cor verde. Aqui, as sugestões da FESC, OSESC e assim por diante, de cor amarela. Também, mais adiante, vamos ter a FIESC, de cor azul. Então, foi nesse sentido que está sendo as propostas do ímã em vermelho, que estão sendo feitas as alterações. Então, era nesse sentido, de uma maneira, como disse, sucinta e prática. E, na sequência, eu passo para o professor Carlos dar o prosseguimento da apresentação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Armando. Eu quero registrar aqui, antes do professor Carlos falar, a presença do gerente de desenvolvimento florestal e ambiental da Secretaria do Estado da Agricultura, e convidá-lo para integrar a mesa. Nós temos uma cadeira. Também representando o secretário de Agricultura, Alter Silvio, Tiago Mioto. Está aí o Tiago. E também registrar a presença aqui do vice-presidente regional Norte e Nordeste da Federação das Indústrias de Santa Catarina, a Fiesco e o Ivaeiro Renning. E ainda a presença da assessora ambiental da Secretaria do Estado do Meio Ambiente, Débora Carla Mello e Pimenta, representando o secretário de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, Leonardo Porto Ferreira. Muito obrigado, Débora. Contigo, Carlos. Inicio saudando o deputado Cobalchini, que preside essa comissão mista para a revisão do Código Central de Santa Catarina. Saúdo também o deputado Fernando Krelin e o saudando, estendo o deputado José Maricinho, a mesa. De modo que saudando a todos, quero já de imediato agradecer a presença de vocês aqui, que é de suma importância para o engrandecimento da discussão em torno da revisão do Código de Santa Catarina. Por que revisar o Código Ambiental? A primeira questão. O Código hoje em vigor no Estado, ele já tem 12 anos, e 12 anos é um bom tempo. Muitas evoluções tecnológicas, muitos avanços, também muitas portarias, muitas resoluções, muitos decretos, e chegou a hora de dar uma olhada em tudo isso e verificar o que procede, o que não procede, o que engrandece a questão ambiental do Estado de Santa Catarina. É com isso em mente que a Assembleia criou a Comissão Mista para a Revisão, composta pelos cinco deputados citados aqui. O deputado Valdir Cobalchini, o deputado presidente da comissão, o deputado vice-presidente Zé Milton Schaeffer e o deputado relator Milton Obos. E completam a lista dos cinco, o deputado Márcio Sopelsa e o deputado Fabiano Dalluz. E já recebemos, até o momento, contribuições de inúmeras entidades, eu cito de forma rápida aqui algumas, mas está sendo uma constante, nem conseguimos ainda atualizar o slide, percebemos ontem de uma série de contribuições ainda de entidades ambientalistas e coisas assim, cujo prazo está valendo. Quem tiver contribuições ainda pode trazê-los para o nosso código. O que houve aqui? O que houve aqui? Acho que volta. Tenta trazer para mim esse aqui da cartela. Não sei o que aconteceu. Agora sim. Dentre as sugestões que nós recebemos até o momento, o que é que se destaca? O licenciamento ambiental. Muitas e muitas contribuições. Por exemplo, a questão das cascalheiras, ou seja, a exploração de jazidas minerais para melhorias das nossas estradas, principalmente do interior, é uma cobrança constante no sentido de que isso seja suavizado, que seja melhorado, seja agilizado, porque é uma coisa de utilidade pública e todos precisam de estradas em boas condições. Nós já tivemos duas legislações feitas buscando isso no estado de Santa Catarina. Não obstante, elas não vingaram, tiveram decretada a sua inconstitucionalidade, mas volta a sugestão para que a gente busque uma solução para a questão das cascalheiras no estrado. os prazos, muita reclamação de que os órgãos ambientais são lentos, demorados, tem licença que demora dois anos, três anos, e o empreendedor fica esperando, esperando, esperando para fazer o investimento. Nós precisamos buscar a celeridade para os processos de licenciamento e estamos aqui para buscar alternativas para implementar uma legislação que busque essa celeridade. E, nesse sentido, já surge o licenciamento autodeclaratório. O que vem a ser o licenciamento autodeclaratório? Um licenciamento ambiental aos moldes do imposto de renda. Como é que funciona o imposto de renda? Você faz a sua declaração e encaminha para a receita. A receita, dá uma olhada, você pode cair em uma malha fina, não pode, enfim, o que você manda para a receita está valendo. E eles cabem ao órgão, no caso, à receita, verificar se está ok ou não. Por que não um licenciamento ambiental também com esse modelo? Ou seja, o empreendedor contrata a sua equipe técnica que tem responsabilidade técnica, eles elaboram os estudos, isso é protocolado, e, no momento em que protocola, está valendo a licença, cabendo ao órgão ambiental, depois verificar se há conformidade. É claro que nós já sabemos que o próprio Ima, aqui representado pelo nosso diretor técnico, Capelari, já está atuando nessa linha, já temos atividades que são autodeclaratórias, mas acho que a gente deve pisar no acelerador, no sentido de buscar que mais e mais atividades sejam contempladas com essa medida. Eu não diria para os de alto impacto e grande porte, talvez não se chegue a isso, mas pelo menos chegaram nas atividades de médio impacto e médio porte. Certo? Mas está aberta a discussão para isso. A fiscalização ambiental, também temos inúmeras sugestões, inúmeras críticas, muita gente reclamando das condutas, condutas muitas vezes excessivas, queixas de perseguições, uma série de coisas, enfim, temos que dar uma olhada nos procedimentos de fiscalização ambiental em curso no Estado. Outro ponto, as APPs urbanas, todos nós temos ouvido falar agora da questão vale a lei da Mata Atlântica, vale o Código Florestal Brasileiro. E, em cima disso, no pano de fundo disso, está a questão das APPs urbanas, onde estávamos indo no sentido de que vale o código, que vale a legislação urbana, o que regra as questões urbanas do município. Mas isso está em xeque nos dias de hoje, no Supremo Tribunal Federal, em discussões e tal, de modo que hoje está todo mundo cobrando os tais dos 30 metros mesmo nas cidades. Então está aí, está aí o momento, o momento oportuno para afundarmos nessa discussão. Tem um outro ponto que eu diria que é o ponto 4, ele não aparece nesse slide, mas ele também é assim muito sugerido, muito cobrado, que é a remuneração dos serviços ambientais. É aquela questão, quem tem uma propriedade rural e preservou, e quem tem uma propriedade rural e não preservou. Até o momento, quem não preservou, quem explorou tudo, explora 100% ou explora dentro do limite legal toda a sua propriedade, ele está em benefício de quem, em termos relativos, com quem preservou. se eu tenho minha propriedade rural, eu tenho 50% da minha propriedade com vegetação nativa, só me restam 50% para explorá-la. Se eu, por outro lado, deixei só os 20% de reserva legal que a legislação me cobra, eu tenho 80% de área para explorar. Obviamente, quem explora 80% da sua propriedade está em vantagem econômica, pelo menos, em quem tem 50% preservado. Então, surgem demandas que é justa, no sentido de que quem está, por exemplo, com 30% de excedente de vegetação nativa em sua propriedade, seja remunerado por isso, ou seja, está prestando um serviço ambiental que é útil para o município, que o Estado, para o nosso planeta. Então, buscar mecanismos de que esses, quem preservou, tenha uma compensação financeira. Isso que nós chamamos de remuneração de serviços ambientais. também, e o deputado Cobalchini está defendendo muito isso, nosso presidente, que quem tem áreas que possa recuperar, ou seja, tem uma área de terra lá, tem um hectare, dois hectares, cinco hectares, que eu não quero mais produzir. Se eu recompor a vegetação nativa, eu seja premiado por isso. Nós já sabemos que existe internacionalmente, falando, os mecanismos de crédito de carbono que podiam ser aplicados, mas criar no Estado elementos para tal. E, aproveitando toda a questão da COP26, que estamos falando muito, por que nós não, no Estado de Santa Catarina, não nos preocuparmos um pouco mais com a questão do metano? O metano, hoje, que o nosso presidente assinou compromissos internacionais na COP, dizendo que nós vamos reduzir a emissão do metano, nós estamos só falando da nossa pecuária. Perfeito, a pecuária, o gado de corte, gado de leite, que, sim, são grandes produtores do gás metano. Mas não podemos esquecer da nossa lição de casa, Santa Catarina é um grande produtor de suínos, de aves, que gera gás metano, sim, e em quantidade. Temos que aproveitar aqui agora para entrar em questões como incentivo do biogás, etc., por que não criarmos programas para aproveitamento, transformar o que pode ser um problema ambiental em energia? Está aí, gente, questões ótimas, estamos recebendo muitas sugestões nesse sentido. Agora, de forma bem expedita, eu vou pontuar os tópicos que compõem o código atual. São 26 tópicos, eu vou dar uma rápida pincelada no que cada um desses tópicos trata, até para que as sugestões que vocês vão trazer para nós, elas sejam já em cima desses tópicos que nós vamos ver. O código começa com essas disposições gerais, que é do que trata o código, de forma sucinta, do que é que trata o nosso código de meio ambiente. depois nós entramos em princípios, objetivos, instrumentos, e aí já nós vamos acelerando, quer dizer, uma das diretrizes tem que ser buscar a celeridade nos processos, a coisa tem que andar rápida, hoje nós estamos em era de tecnologia, tudo é muito rápido, e também os procedimentos ambientais têm que ser, ter a celeridade que o empreendedor ou quem tem necessidade dos resultados tem acesso e tem esse resultado. Então, celeridade já entra como uma das nossas diretrizes. E sempre embaixo já vão aparecer as entidades que já têm contribuições dentro desse tópico. Da organização do sistema estadual de meio ambiente, como é que ele está organizado? Nós temos o Concema, temos o IMA, temos Polícia Ambiental, temos os municípios, temos os consórcios de municípios, temos a Secretaria Especial de Meio Ambiente, temos uma série de entidades que compõem, que organizam o nosso sistema estadual. O que é que cada uma dessas faz, o que não faz, o que deve fazer, é o que discutimos nesse tópico 3. Conceitos. Nós temos que ter conceitos claros quando nós queremos tratar de legislação. O que é uma APP? O que é uma reserva legal? O que é uma compensação ambiental? O que é um impacto local? O que é um impacto regional? Conceitos que têm que estar claros. Então, aqui, nós entramos nesse capítulo a oportunidade de se clarar o que é uma nascente, o que é um curso d'água intermitente, uma série de coisas que vão entrar aqui nesse tópico. Licenciamento ambiental, nós já falamos, aqui já temos uma grande variedade de sugestões, o autodeclaratório, vamos ficar com o sistema LAP, LAY, LAO, licença corretiva, o que é uma... e como é que vão funcionar as nossas autorizações ambientais, a questão da autorização de corte, todas as sugestões nesse sentido entram no nosso tópico 5. O que é que ele salta? fiscalização ambiental, é aqui que nós discutimos o que nós queremos, onde nós queremos avançar, em termos de sanções ambientais, por que não se prezar a advertência ao invés da penalização, uma série de sugestões vindo nesse caminho da fiscalização ambiental. As auditorias ambientais, no momento em que nós queremos o processo autodeclaratório no Estado, os próprios técnicos do Instituto do Meio Ambiente, os técnicos municipais, eles passam a ter um papel muito mais de auditores, ou seja, não é bem um trabalho de fiscalização, mas de auditar. O que é auditar? É chegar no empreendimento e verificar onde tem possíveis impactos ao meio ambiente, onde se está causando dano ao meio ambiente e de que forma pode isso ser melhorado. Então, auditagem, importante, esse tópico 7. os campos de altitude. Aqui, claro, nós estamos falando do litoral, mas se nós formos para o interior do Estado, nós temos a região de Lares, a região de Água Doce, que tem áreas enormes de campos, de campos de altitude, com confusões, com problemas, muita discussão, o IBAMA tem uma interpretação, nós temos a legislação do Estado de Santa Catarina, que traz outra interpretação, e aqui nós temos a oportunidade de conversar sobre os campos do Estado de Santa Catarina. o Cadastro Ambiental Rural, que é uma obrigação de todas as propriedades, a maioria já fez o seu Cadastro Ambiental Rural, mas sempre há os remanescentes, que ainda não fizeram, então, é tratado nesse capítulo 9. E depois do CAR, entra o PRA, o que é? O Programa de Regularização Ambiental. no CAR, você diz como é que está a sua propriedade, quanto você usa de áreas protegidas ou não protegidas, você está 100% dentro da lei, não está? Então, há essa conferência, nos pontos em que você não está necessariamente dentro da legislação, você tem a possibilidade de fazer uma regularização ambiental sem sofrer penalizações. E essa regularização da propriedade, então, é o PRA. E temos aqui, então, a possibilidade dessa discussão no capítulo 10. Depois nós entramos nos espaços protegidos. Nós temos as nossas APPs, nós temos as nossas reservas legais, servidões ambientais, o instrumento de cota de reserva legal, que é um instrumento importante, cota de reserva legal, onde quem tem excedente de mata atlântica de reserva aqui no estado de Santa Catarina, pode, cada hectare, gerar uma cota e essa cota pode ser arrendada, por exemplo, para quem tem deficiência de reserva legal no Paraná. Isso pode se tornar um mercado importante que ainda não está implementado. Por exemplo, alguém no Paraná que tem uma área de 100 alqueires, por exemplo, precisa ter 20 alqueires de reserva legal. Ah, mas não tem os 20 alqueires. Bom, então, você recompõe 20% da sua propriedade no Paraná ou compra no Paraná mais 20 alqueires para estabelecer, ou você pode, de repente, fazer um negócio aqui em Santa Catarina, onde é um produtor que tem a área verde sobrando, que tem bastante no estado, ele passa a remunerar o produtor de Santa Catarina para manter essa área verde, resolve o problema do Paraná e gera renda, enriquecendo a nossa questão ambiental aqui no estado de Santa Catarina. Então, aqui, nós vamos discutir tudo isso nos espaços protegidos, o que pode, não pode, na reserva legal, nas APPs e assim por frente. A educação ambiental. Se nós formos olhar, a questão ambiental, a legislação, ela é nova, é uma coisa bastante recente, e poucos são os que estão ao par da legislação. A verdade é, são raras as pessoas que dominam a legislação ambiental. O que está faltando? A difusão. Por que não a nossa EPAGRE ou coisas assim, ou algum instrumento do gênero, ao invés de trabalhar só com extensão rural, não trabalhar também com extensão ambiental? Levando esses conceitos que são importantes para todo o estado, para as nossas propriedades rurais. Por que não incluir disciplinas na escola de educação ambiental? Enfim, nós temos que trabalhar. Aqui nós temos um grande gancho de fazer com que o estado cresça ambientalmente, na medida que as pessoas conheçam efetivamente a legislação ambiental. Eu diria que a maioria das infrações que acabam acontecendo no estado são por desconhecimento. Então, levar isso, o meio ambiente vai gostar e vai agradecer. Os padrões ambientais. Por exemplo, os padrões, os recursos hídricos. Com que qualidade nós queremos as nossas águas? Com que nível de qualidade? Como é que estão as questões fecais, essa coisa toda? O que nós vamos aceitar, o que nós não vamos? São os padrões. A mesma coisa vale para o ar. CO2, metano, o que é aceitável? Nós temos que ter esses padrões que são importantes para o licenciamento ambiental, até onde o poluidor pode ir, até onde não pode, porque não pode interferir no padrão. O sistema estadual de informações. Hoje, tecnologia, todos os atores da gestão ambiental têm que estar interligados. Como é que vão funcionar isso? O que é que vai coordenar? Como é que vai ser? O que pode? O que não pode? Então, temos esse ponto 14 para essa discussão. O monitoramento. Uma coisa é estabelecer os padrões, a outra coisa é como vamos monitorar isso. Que instrumentos nós vamos colocar no Estado para saber como é que está a qualidade do arco, para saber como é que está a qualidade da nossa água. E aí entra um papel do Estado que tem que ser forte, monitorar para ter a informação. Se quem tem informação, não se consegue fazer gestão. Os instrumentos econômicos que eu falava lá no início, que é muita demanda, que entra a cota de reserva legal, que pode vender para fora. Um grande programa de aproveitamento do gás metano, transformando em energia. A remuneração de quem já preservou, quem preserva mais do que precisa. A remuneração de quem quer plantar uma nova área. E seguir nessa linha. Por que não envolver o próprio Ministério Público nessa discussão, aproveitando um pouco dos recursos, dos bens lesados, para remunerar os serviços ambientais? Gente, é uma oportunidade ímpar para nós avançarmos nessas questões. O zoneamento ecológico econômico. Esse é o papel do Estado. O Estado tem que fazer, pegar o mapa de Santa Catarina e mapear. Ora, essa região aqui, pode essas e essas atividades. Aqui pode isso. Aqui no litoral, costa é litoral, praias. Pode isso, pode aquilo. Esse é um mapa do zoneamento econômico e ecológico. Facilita muito a atividade do empreendedor e do licenciamento ambiental. Isso traz celeridade também. Então, o Estado está em débito com isso, porque isso ainda não foi feito. Está aí a oportunidade para a discussão. O gerenciamento costeiro, outro instrumento muito importante, dada a qualidade das costas, da costa marítima do Estado de Santa Catarina. É uma repraia riquíssima, um ambiente rico, bonito, beleza cênica. Está aí para discutir. O gerenciamento costeiro, o que nós queremos do litoral catarinense? Proteção dos recursos hídricos. A água está cada vez mais escassa, sabemos, as secas, cada pouco. Daí descemos as águas subterrâneas. Como é que nós vamos gerenciar isso? Estamos aproveitando a água do Acrífico Guarani, que é o segundo maior aquifro do planeta. Estamos aproveitando. Quais são os cuidados? O que vamos fazer? Como é que não vamos? E o mesmo vale para as águas superficiais. Estão ali, a proteção dos recursos hídricos. O solo, a terra. Gente, todo o processo erosivo é uma perda para o meio ambiente. Uma simples suba causa destruição, causa erosão do nosso solo. É um recurso valioso que vai embora, vai para os rios. E nós não estamos dando muita bola para isso. Estamos deixando a carga da IPAGRE para ir lá, faz as curvas de níveis, o plantio direto. Nós estamos avançando nisso. Mas eu acho que podemos avançar mais, inclusive premiar quem cuida mais desse recurso natural importante, que é o solo. Proteção do ar. Aí entra a questão das queimadas. Temos aqui a oportunidade de conversar em que coisas podemos queimar, quando não podemos, quando ela é recomendada, quando ela tem que ser proibida. Por quê? Porque nós estamos largando o CO2 na atmosfera. Então tem que ser regrado a questão da queimada. Não pode ser uma coisa solta, assim. Tem que ser discutida. Proteção da flora e da fauna. Sempre coloco aqui a araucária, que é uma espécie protegida, mas gosto de citar que não é a única. Nós temos até o nosso buchá, que é protegido. Temos outras palmeiras que são protegidas. Temos a árvore símbolo do estado de Santa Catarina, que pouca gente sabe qual é a árvore símbolo. A árvore símbolo do estado do Paraná é o pinheiro, que nós temos aqui, que é protegido também. No Paraná é a árvore símbolo. Aqui no estado de Santa Catarina nós temos a embuia. A embuia é a árvore símbolo do estado. Então são espécies protegidas. Como é que nós vamos tratar isso? Então entra a discussão da proteção da flora e também da fauna. Aqui nós temos o leão baio, um felino, talvez o maior felino, que é da nossa região, que é típico daqui. Parece um cachorro, mas ele é um felino, uma onça um pouco menor. Que vive ali nos campos de lajes. A poluição sonora. A poluição sonora é uma discussão. Cada pouco eu vejo nos condomínios, mas o som só pode até 10 horas da noite, com excesso de volumes. Então é uma coisa que aparece muito na cidade, a discussão do controle do som. Porque o som atrapalha, é uma poluição sonora. Eu faço questão de trazer aqui os aerogeradores para mostrar que ali nós temos uma regra prática. Existe uma distância mínima de 400 metros. Um aerogerador não pode se aproximar mais do que 400 metros de uma residência, ou seja, onde tem habitação. Por quê? Porque gera ruído, e o ruído atrapalha. Então, uma oportunidade para melhorarmos a nossa legislação em termos de poluição sonora. A poluição visual, a questão da beleza cênica. Quem é que não gosta das coisas bonitas? As coisas bonitas têm que ser mantidas. Por que aparece aqui uma cachoeira? A cachoeira, sim, é uma beleza cênica, é uma coisa linda. Mas se nós, a montante, fizermos uma PCH, uma usina hidrelétrica, o que vai acontecer? Nós podemos até perder essa beleza. Então, tem que buscar um equilíbrio. Claro, a energia é importantíssima, tem que ter, sem ela não vamos a lugar nenhum. Mas é moderar isso para que a beleza cênica continue, que não se perca os belos visuais. Tem cidades de Santa Catarina, eu cito o exemplo de Tangará, onde uma proposta de uma PCH vai pegar a água montante e vai reduzir em muito a água que circula dentro do município de Tangará. Imagine as consequências que poderão vir, em termos de beleza cênica, em questão de saneamento, porque a água tem um papel também, ela tem que girar, tem que girar, e o Estado é muito deficiente em saneamento. Então, problemas. Então, temos que sempre buscar o equilíbrio com esses empreendimentos, para não complementermos a questão visual também. Aí nós temos outras atividades causadoras de degradação ambiental, os resíduos sólidos, resíduos sólidos dentro do saneamento, que é deficitário no Estado, a questão dos nossos aterros sanitários, coleta de lixo, programa do, por que não, um grande programa no Estado do coleta seletiva de lixo, importante, facilita a nossa vida e o ambiente ganha muito. Agora está em discussão a questão do 5G, está entrando forte no país inteiro, e aqui em Santa Catarina não é diferente, vai entrar o 5G. As antenas de telecomunicações, elas sempre são instaladas nas partes mais altas, que, via de regra, são APPs, ou seja, áreas que são protegidas, e é lá que tem que ir as antenas de telecomunicação. Então, temos que discutir essa questão, e está aí o capítulo para isso. E, por fim, as disposições finais, são mais questão de prazos, uma série de coisas que o Código vai trazer e que tem que ser dado um prazo para que seja implantado. E aí é a parte final. Fórmula bastante rápida, é isso que compõe o atual Código, ali são os principais pontos, e é em cima disso que nós estamos buscando sugestões para implementar aqui no Estado de Santa Catarina. Obrigado pela atenção, e devolvo a palavra ao presidente e deputado Coboquino. Obrigado, Carlos. Eu acho que foi útil, penso que, para todos nós, a forma como está organizado o nosso Código Mental e as contribuições já recebidas em cada um desses títulos. Nós vamos passar agora para a apresentação, para a manifestação daqueles que desejarem. por gentileza, erguem a mão, chega o microfone, faz uma autoapresentação, e dois a três minutos de cada um, para que a gente possa ouvir o maior número possível. Bom dia, deputado Coboquino e a toda a comissão, a liderança da CIGI, obrigado pelo espaço. Eu sou vereador Henrique Deckmann, aqui em Joinville, e parabéns pela apresentação e por essa audiência pública. Eu tenho algumas questões que já foram levantadas, registro para seguir adiante. Eu creio que Joinville e alguns lugares no estado de Santa Catarina têm a questão da areia de fundição. É uma burocracia para a liberação, ou vai para algum lugar especial no solo, e, ao mesmo tempo, há uma diferença entre a boa areia de fundição e outra não trabalhada. E, nesse sentido, temos que ter um olhar para não ser um parto a liberação da utilização, daquela que segue as regras para poder utilizar mais ainda em nosso estado, Joinville, de forma especial, essa questão tem que ser encarada, liberada, para fazer acontecer. Registro que nosso gabinete entrou essa semana, justamente com um projeto para ver a remuneração dos serviços ambientais no município de Joinville. Joinville tem uma característica, deputado, que talvez é a única no estado, que é a cota 40. As pessoas, normalmente, é sempre vista a questão ambiental como punitiva, e não no aspecto de contributiva. E aí, nesse sentido, haver um fundo para que possa haver também um repasse de incentivo àqueles que têm cuidado tão bem lembrado pelo senhor, nesse sentido, para o estado de Santa Catarina, e creio que é um grande avanço, se assim pudermos fazer. Estabelecemos no nosso gabinete o primeiro fórum permanente de energias renováveis e transição justa. Já tivemos reuniões a respeito, estamos hoje em parceria com o Instituto Araiara, de Curitiba, que está lá em Glasgow, e está sendo um parceiro para nós aqui. E está sendo muito interessante nós descobrirmos quantas indústrias, empreendedores nós já temos de energias renováveis aqui, e não sabíamos. Eu cito um exemplo lá no Ágora Parque, por exemplo, visitamos a primeira experiência de um trator elétrico, aqui em Joinville, do Brasil. Mas aí vem a questão que nos preocupa e nos perguntamos, e é o desafio dos empreendedores, a questão de investimentos, de financiamentos para esses empreendedores, que estão colaborando. A outra questão que nos inquieta, e que estamos perdendo feio, 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 e que não dá para entender que o Brasil tem 4,4% somente de energia solar. O Estado de Santa Catarina pode ser campeonzíssimo nessa questão de energias renováveis, mas utilizando aquilo que já temos de forma abundante. Então, vem de novo aqui a questão de financiamento, incentivo à pesquisa, aos empreendedores, e, ao mesmo tempo, políticas públicas, para que não fique essa apreensão toda aí com a questão hídrica, dependendo das secas. Então, nesse sentido, um olhar bem especial, um apoio. A outra questão que nos inquieta, é quando eu chego perto de Florianópolis, e vejo aquele escorvo lá, daqui para lá, ali à direita, antes de grande Florianópolis, é horrível, além do fedor, a questão dos aterros. Nós estamos enterrando tesouros. Temos visitado empresas na região que hoje estão fazendo combustíveis à base deste lixo enterrado, além de toda a questão energética que temos que fazer. E, nesse sentido, eu gostaria de incentivar, seja via FECAL, como o senhor colocou, também o próprio Estado, nesse sentido de consórcios, para fazer produção de energia a partir dos aterros já existentes. Joinville, por exemplo, hoje tem possibilidade de 25 anos de produção de energia só do aterro já existente. E não estou nem falando daquilo que é reciclado, que é possível fazer a distinção entre o reciclado e aquilo que é orgânico. Logo terminando, e aí vejo a questão também do lixo. Eu fui gerente do Estado de Santa Catarina por seis anos na área da saúde, um ano e meio trabalhando em Joinville na gerência de vigilância em saúde, e eu me arrepio, não sei como é nos demais municípios, mas a questão do lixo não é levada a sério. Pela população, começando pela população. Desculpe se eu cito o exemplo. Todos pagamos a taxa de contribuição de recolhimento de lixo. E se você vai ver o que a gente acha em terrenos baldios, em valas, é justamente o lixo que é recolhido e já é pagado a taxa. Então está havendo algum problema que eu não sei se é educação, se é cultura, não sei como está em outros municípios e terá que ser encarado. Isso é trabalho, turismo, não é promoção da saúde, não é prevenção. Tivemos já cinco mortes por dengue esse ano já em Joinville, e a causa me parece que está muito ali. Então, nesse sentido, somente quero frisar, e o nosso gabinete está aberto para disposições, para a parceria na Câmara de Joinville, nesse sentido ambiental. E eu gostaria de incentivar, dentro do novo código, a sermos ousados para um novo passo na questão ambiental, principalmente na questão de produção de energia renovável, a partir de pesquisa e incentivos. Além, é claro, da questão urbana, de nós legalizarmos. Está tudo parado hoje na questão dos municípios que nasceram do lado dos rios. Como fazer isso? Isso não é chutar o balde, mas é regularizar o que já existe e, a partir de aqui, poder tocar para a frente. Então, nesse sentido, é a nossa contribuição. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Henrique. Sr. João Romário Carvalho, presidente do Sindicato Rural de Mafra. Nós fizemos uma reunião dos sindicatos rurais do Planalto Norte e nós endostramos todas as posições que a nossa federação está encaminhando para a adaptação do código ambiental. Mas tem alguns assuntos que são peculiares nossos. Por exemplo, o comentário do ato autorregulatório. Apresentação de projetos. Isso depende da agressão ao ambiente, possível agressão, vai ficar muito caro para algumas situações. O exemplo é as árvores solteiras nas áreas agrícolas. Se for para nós fazer um projeto para a supressão dessa árvore, ela vai ficar muito cara. Então, a supressão, isso faz parte já do projeto apresentado pela nossa federação, para que se faça essa supressão sem com que haja necessidade de uma burocracia maior. Nós precisamos diminuir essa questão das firmas reconhecidas, das cópias autenticadas. Vamos simplificar o andamento das nossas coisas. E uma outra particularidade nossa do Planalto Norte é a existência de caívas. Pouca gente conhece essa terminologia de caíva, mas é uma vegetação economicamente não aproveitada. Ela, quando, da sua supressão, ela vai dar no máximo, no máximo, alguma lenha, alguma lenha, então que essa vegetação, ela seja autorizada a sua supressão. É claro que, com procuração, preocupação ambiental, das espécies lá existentes, e que são protegidas, elas que sejam remanejadas para outros locais, e que não e que deixem. Então, nós fazemos uma exploração agro, silvo, pastoril dessas áreas. E a outra posição é de que, quando houver invasão de área, roubo, que a penalização não seja ao proprietário do imóvel, e sim àquele que causou o roubo, a invasão da propriedade. E hoje, a legislação diz que nós, os proprietários, somos responsáveis pela área, e aquele que agride, aquele que rouba, ele, então, não está sendo penalizado. Está sendo penalizado o proprietário da área. Então, é muito importante para a nossa atividade agro, silvo, pastoril, que essas reivindicações, principalmente essa do Caiva, e da invasão das áreas, que nós não sejamos penalizados. Muito obrigado. Muito obrigado, João Amário. Mais uma vez, frisar, se puder ficar entre dois, no máximo, três minutos, para a gente poder propiciar que mais sugestões, mais pessoas possam falar. Sr. Batistela. Bom dia a todos. Meu nome é Odelir Batistela, eu represento a Câmara de Desenvolvimento da Indústria Florestal da Fiesc, e venho confirmar a importância da revisão do Código Ambiental, a revisão que está à frente da realidade e cumprimento a LESC, especialmente ao deputado Cobalcini, por essa importante iniciativa. A Fiesc teve a oportunidade de manifestar em todas as reuniões, reiterando o seu posicionamento expresso, inclusive em ofício. Mas gostaria de apresentar, para enfatizar, a necessidade de cultivo e manejo sustentável da mata nativa como um mecanismo não só de desenvolvimento, mas tanto de proteção ambiental. Dados científicos consolidados já apontam essa necessidade para a preservação da mata nativa. Evidentemente que a exploração precisa de estudos técnicos qualificados, mas trata-se de medida importante, não apenas para o desenvolvimento, mas também para a proteção do meio ambiente. Obrigado. Muito obrigado, senhor Adelê. Olá, boa noite. Bom dia a todos. Bom, meu nome é Guilherme Alvaristo, sou biólogo, venho aqui representando o Instituto Viva a Cidade, uma UCIP aqui de Joinville, que trata da questão ambiental. Aliás, eu gostaria de colocar essa questão. A gente quase não viu a participação das instituições de organização civil participando dessa elaboração, dessa reformulação. Bom, a minha participação tem a ver com essa questão de melhorar um pouco a gestão da conservação ambiental. Primeiro que a gente tem que pensar que essa aqui é uma questão bastante técnica também. A gente tenta conciliar interesses de quem produz e tal, mas também com essa visão técnica de como a gente deve gerir a questão ambiental. eu penso que a questão de você auto-se licenciar é meio que já acontece o que já é feito pelo IMA. Eu já trabalhei em consultoria ambiental, a gente tem visto que isso meio que segue nessa direção. Pensando desse jeito, a gente acaba vendo situações que acabam não sendo tão eficientes para a questão da conservação. Eu trabalho com conservação ambiental, com as peças ameaçadas, já há algum tempo, e a gente vê que a gente precisa melhorar essa forma como o licenciamento vai produzir efeitos mais práticos para a conservação. Como, por exemplo, a questão do pagamento de serviços ambientais, que nem o vereador falou. Eu proponho aqui que a gente crie mecanismos no código que amarrem que o órgão licenciador precisa, a partir de estudos técnicos, como o próprio gerenciamento costeiro ou então esse zonamento ecológico-econômico, ele direcione as compensações ambientais. Porque, de qualquer jeito, o empreendedor vai ter que compensar áreas que ele vai desmatar. De que adianta ele compensar uma área, por exemplo, aqui a gente tem em Joinville, alguém que vai precisar desmatar uma área muito grande, ele vai precisar comprar uma área para compensar. Aí ele compra lá no Rio do Julho, lá em uma outra região, até fora, às vezes, fora da bacia hidrográfica onde ele está instalado. Qual que é a efetividade para a conservação? Tipo, essa compensação vai servir muitas vezes para uma outra região. E a gente pode direcionar isso para lugares, já que vai ter que comprar, então que o órgão licenciador direcione isso para lugares mais práticos. Por exemplo, a gente tem a tentativa de criação de unidades de conservação em área urbana. e existe toda uma, de repente, uma discussão de alguns proprietários que eles acham que vão perder o direito lá de, de repente, vender suas terras, o seu pequeno sítio lá, e ele de contra a unidade de conservação. Então, se a gente direcionasse essa compensação para que, já que vai ter que comprar uma área, comprasse essas áreas que existe algum conflito ou então que existe algum interesse direto na conservação, a gente resolveria esse problema. Então, seria mais prático e a gente estaria trabalhando diretamente para melhorar essa gestão da conservação da biodiversidade. Ficaria mais prático. Assim como as recuperações de áreas degradadas. De que adianta o empreendedor, de repente, ter que recuperar uma área que é quase um paisagismo dentro do seu empreendimento? Só, de repente, uma matazinha, um minúsculo ali de dois por dois que ele está compensando. E se ele, o mesmo esforço que ele vai ter que fazer, o mesmo gasto que ele vai ter que fazer, o órgão licenciador direcionar essa recuperação de área degradada para lugares onde podem servir como corredores ecológicos. Então, isso acaba sendo mais efetivo para a conservação do que simplesmente ele ter que investir em recuperação, em áreas para compensação que não vão ter uma efetividade para essa questão de melhorar a gestão ambiental, a conservação, criar ligação. Porque o que a gente tem hoje em Joinville? A gente tem as nossas unidades de conservação urbana que viraram ilhas e aí a biodiversidade está ali erodindo, não tem fluxo gênico, não tem nada. A gente tem as áreas, as APPs urbanas, sim, a gente sabe que existe uma questão de consolidação em alguns casos, mas em outros não. E essa recuperação da área degradada nunca vem. A gente está só, na verdade, vendo aquilo ali sendo depois motivo para problemas de enchente e tal. Então, a gente direcionar a compensação e a recuperação de áreas degradadas através de estudos técnicos e não deixar meio que não tenha uma efetividade para a conservação. Assim como o representante de Mafra falou, por que existe tanta burocracia para cortar árvores isoladas? Às vezes, cinco, dez árvores isoladas é muita burocracia, enquanto se estimula que, em maciços florestais, você pode cortar quantos você quiser. Então, isso meio que direciona, motiva, muitas vezes, você querer desmatar, é mais fácil desmatar áreas contínuas com maior vegetação do que cortar árvores isoladas no seu terreno. Então, essas revisões eram necessárias para fazer para que seja mais efetiva a conservação da biodiversidade. Era isso. Obrigado. Muito obrigado, Guilherme. Bom dia a todos. Sou secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Corupá. Foi muito bem colocado ali sobre as cascalheiras. Nós temos em Corupá uma grande produção de banana e são mais de 800 quilômetros de estrada de chão. E, hoje, Corupá não tem uma pedreira para fazer a manutenção das estradas. Está com muita dificuldade esse licenciamento. Se pudesse direcionar mais para a autonomia do município na necessidade do bem público, eu acho que ficaria muito bom e foi bem colocado ali. Eu gostaria que tivesse uma atenção bem especial nesse sentido. E, também, no manejo do palmito. Hoje, a nossa região é muito rica em palmito. Se desse para criar um manejo, para criar renda para o produtor, ele ia semear, ele ia aumentar a produção. Hoje, é proibido, você não consegue cortar, o pessoal elimina na raiz. Então, essas são as minhas colocações. Obrigado. Obrigado, secretário. Curupá. Bom dia, senhores e senhoras. Muito bem. ouvindo a explanação aqui a respeito dessa parte que vai alterar 135 artigos que devem ser alterados, qual o percentual que isso vai representar dentro desse estudo que está sendo feito em Santa Catarina? Então, isso, não sei aonde que a gente vai procurar isso, quanto que afeta, o que será esses 135 artigos que vai ser alterado dentro da lei? Então, seria bastante interessante a gente saber esses pontos para se posicionar. Quanto vai diminuir a Mata Atlântica dentro desse trabalho que está sendo executado, desse Código Florestal de Santa Catarina? No perímetro urbano, tramitou, dentro dos deputados federais de Santa Catarina, partiu a ideia de, dentro do perímetro urbano, ter a liberdade, dá para dizer assim, de sumir com as nascentes, com áreas de proteção dos rios, a Mata Ciliar. Como que, dentro desse código, se vê isso? Quanto que vai trazer de prejuízo dentro dos perímetros urbano? Menos é esse o comentário que, como que os deputados lá de Brasília que não conhecem o Brasil inteiro vão votar certos códigos? Aqui é muito importante você fazer esse trabalho como os senhores estão fazendo, porque estão vendo em loco cada situação, então, tem embasamento daquilo que vai ser feito. Mas, seria muito importante fazer essa explanação ainda para a população daquilo que vai ser alterado. E, para terminar, eu vejo, assim, com preocupação, certos motivos que levam pessoas a terem a sua avaliação de fiscais, não estou falando de você, tá? Fica tranquilo. Que fazem uma avaliação e liberam certas áreas que, isso nós já vivenciamos, que são realmente inaceitáveis. Então, como vão ver esse trabalho que está sendo feito nessa área de fiscalização para eles receberem treinamento, que certas regiões têm certos códigos ou aceitações diferentes do que em certas cidades. Então, isso seria muito importante o treinamento de fiscais para que não haja nenhum engano, vamos falar assim. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos ouvir as mulheres aqui, tem duas aqui na frente que já... Isso. Estão com cães para o nome do braço de... Bom dia, apresados. Meu nome é Letícia Lunardi. Fica um pouquinho mais fácil aqui. Com imensa honra e satisfação, estou aqui hoje representando tecnicamente a FASISC, assim como a CIGI, essa casa extremamente representativa enquanto entidade empresarial do norte catarinense e que faz parte do sistema FASISC. A Federação das Associações Empresariais Santa Catarina FASISC, com mais de 30 mil empresas afiliadas ao sistema, dentre indústria, comércio, a prestação de serviços, o agronegrócio, os profissionais liberais, o turismo e diversos outros, como entidade representativa, busca dentro de suas políticas institucionais incorporar sempre o princípio de desenvolvimento sustentável, compatibilizando o crescimento e desenvolvimento econômico com a preservação e proteção do meio ambiente e o respeito às pessoas. Nesse sentido, a Federação destaca a importância de que o texto a ser aprovado por essa Câmara priorize o respeito ao pacto federativo, buscando sempre salvaguardar a autonomia dos estados e municípios em matéria do licenciamento ambiental, como muito bem já se estabeleceu com a dinâmica da Lei Complementar 140 de 2011. Assim como o trabalhado deve estar plenamente alinhado ao que vem sendo descrito a nível federal, observando a compatibilização aos diversos dispositivos do PL e do licenciamento ambiental, fato esse muito bem sempre pontuado pelo presidente Corsini, aqui na CID. A FACISC entregou em tempo documento consolidado com sugestões em linhas gerais para contribuir em prol da construção do novo texto do Código Estadual de Meio Ambiente, pautado em quatro grandes grupos inicialmente, englobando diversos temas técnicos, dentre eles conceitos, procedimentos, fiscalização, instrumentos econômicos e pagamento por serviços ambientais. As recentes mudanças na lei estadual priorizam o incremento de novos tipos de licença, tal como a licença por adesão e compromisso LAC, que vem sendo muito bem aplicada às atividades de baixo impacto. Reforçamos que a LAC é um dispositivo muito efetivo para a celeridade dos processos de licenciamento, respeitado no âmbito técnico, e sua aplicação deve ser naturalmente expandida a demais processos, como renovações e outras atividades aplicáveis em consonante às resoluções do Conselho Estadual de Meio Ambiente com o SEMA. Sendo assim, servimos o presente para reiterar nossa manifestação de total apoio à iniciativa encampada pelo Poder Legislativo, manifestando desde já que esta federação está à disposição para participar dos grupos de trabalho e discussões aprofundadas para construir a melhor proposta para Santa Catarina. Obrigada a todos pela atenção prestada. Muito obrigado, Letícia. Bem, meu nome é Érico Vinícius, se o senhor me permitir. Vamos mudar para o lado masculino agora, então. Primeiro, eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes, a todos que nos assistem aqui também, através das redes sociais. Meu nome é Érico Vinícius, eu sou vereador aqui na cidade de Joinville. Venho apenas ressaltar, eu acho, discutir um pouco ou trazer alguns conceitos para que a gente consiga agregar um pouquinho mais. Ou seja, algo que é extremamente importante, nós sabermos que a poluição está diretamente ligada à concentração, seja de qualquer dejeto for, inclusive do ser humano. E a outra questão que vem aqui, devido ao tempo ser muito curto, é pedir e salientar e mostrar a importância da questão das dragagens. Nós temos que ser um agente facilitador disso. nós aqui em Joinville sofremos com a questão da Baieira Babitonga, com o Rio Cachoeira, com seus afluentes, e nós temos sim uma necessidade de ter mais facilidade na questão das nossas dragagens. Nós temos hoje a BR-280, que cruza o canal de linguado, algo que é conhecido nacionalmente, onde ele foi fechado, e a gente está buscando, juntamente com os órgãos federais, a possibilidade de fazermos uma ponte maior, inclusive para explorar a navegação. Então, eu trago esse ponto aqui para a discussão, afinal de contas, nós estamos aqui na revisão do Código Ambiental, e cabe aos senhores sim virem a avaliar essa questão das dragagens nas cidades como a nossa, de Joinville, mas também em todo o nosso litoral. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Erika. Bom dia a todos, que eu ainda não cumprimentei. Meu nome é Shirley Nischegatti, e nesse ato eu estou representando, então, aqui o colegiado da Federação Catarinense dos Municípios, da FECAM. É uma honra poder estar aqui. E, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a iniciativa aqui da Alesc, deputado Covalchini, demais deputados, que estão ali presentes também, em realmente levantar essa revisão do Código Estadual de Meio Ambiente nesse momento. Nesse momento que a gente vive não só a nível de Estado, mas municípios, e no Brasil também, a questão da discussão das questões ambientais. A gente sabe que tem batido a porta dos municípios, dos empreendedores, pontos em que afetam muito a realização das atividades, o desenvolvimento e a gestão ambiental. Então, é muito importante que a gente está fazendo isso nesse momento, através da iniciativa dos senhores, e que, inclusive, se a gente for lembrar, desde 2009, quando lá atrás, pensando nisso, o Código Estadual, a gente teve esse momento lá em 2009, onde a gente revisou o Código Estadual de Meio Ambiente, e que, até hoje, ele serviu de base, inclusive para outras legislações que existem no Estado, e estão servindo de base, inclusive, para certos projetos de lei que tem, a nível federal, inclusive, a gente precisa aproveitar essa oportunidade, porque a gente, Santa Catarina, é uma referência, por conta da nossa iniciativa, da nossa priorização e da nossa preocupação com a questão ambiental. Então, eu penso que nós, todos aqui, hoje, estamos com esse mesmo objetivo, entidades, sejam elas municipais, o IMA, os empresários, com esse objetivo de avançar na gestão ambiental e avançar através da legislação, não só para fazer uma lei nova, mas para dar segurança para que todo mundo possa atuar. Eu acho que esse é um objetivo em comum entre a gente aqui, e acho que a gente vai seguir isso com muito esmero. E foi com base nisso que aquele documento que foi comentado aqui, de maior contribuições, que a FECAM elaborou esse documento. Então, foi através da contribuição dos seus 295 municípios, através dos municípios, das associações, dos consórcios, que a gente trouxe esse olhar, esse olhar do que acontece no município, do dia a dia do município, das dificuldades que a gente vive para poder implementar a gestão ambiental eficaz aqui no Estado. Então, esse documento, ele reflete isso. Ele reflete, então, nosso documento, ele trouxe, sim, para dentro de si, algumas inovações que já estiveram presentes e já foram atualizadas na legislação federal, como, por exemplo, a definição do conceito de impacto local e de impacto ambiental. Então, a gente trouxe isso, que é uma realidade que o município vive e está presente na nossa proposta, assim como também utilizar aqueles, aprimorar aqueles mecanismos que já existem de áreas protegidas com relação à questão das APPs em área urbana. A gente sabe que isso está sendo resolvido a nível de Estado, mas a gente acha que o nosso código pode ainda ser mais inovador e a gente pode ainda avançar nisso muito mais, porque, nisso, a gente dispõe hoje de um dispositivo no código e que ele está vigente e que não foi revogado e a gente pode, sim, avançar mais nesse sentido. Então, esse material que foi entregue para vocês, ele contou com esse olhar, o olhar que busca o desenvolvimento na gestão ambiental e a gente espera que, com isso, a gente possa novamente se tornar uma referência para o Brasil em gestão ambiental e, novamente, consolidar e, agora, nesse momento, com a ajuda de vocês, com o apoio de vocês, em se tornar, novamente, o precursor dos avanços ambientais que a gente tem e pode ter pelo Brasil. Por isso, a gente se disponibiliza aqui de maneira efetiva para continuar atuando e ajudando na elaboração dessa minuta, na compilação das contribuições e, se a gente puder contribuir ainda mais, estamos disponíveis aqui, porque nós temos essa oportunidade e a gente acha que ela simplesmente vai dar um resultado muito significativo e vai marcar, novamente, a história de Santa Catarina, a esse nosso Código Estadual revisado, atualizado e, de acordo com os padrões que o meio ambiente precisa e que a comunidade realmente está ávida por essa evolução. Está bom? Obrigada. Só isso. Muito obrigado, Juliana. Alô, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Reinaldo Pichaiti Gonçalves, sou morador da Demangarcia, represento aqui o grupo de articulação do bairro de quatro bairros. Verificando Cobalquine, que nas audiências que eu vi todas elas, havia, via, no caso do YouTube, analisando elas, verifiquei que não pode ser assodado essa discussão. Tem gente defendendo que depois de doze anos, precisando de uma revisão do nosso código, mostra, por exemplo, que nós fomos incompetentes. Tanto é que fomos incompetentes que somos o quinto estado da federação que mais desmatou no Brasil. e partindo dessa discussão e por isso que eu vim aqui, eu tenho muita preocupação de várias ações que são mais econômicas do que do meio ambiente. E, então, dentro das propostas que eu vi aqui, achei muito interessante a apresentação de toda a temática. Gostaria, Kobachini, que a Assembleia desse uma, como se diz assim, uma publicidade maior desta referência, que vai ser a revisão, para toda a sociedade, com mais força, sabe, para que a gente pudesse mesmo se inserir nessa discussão. nós temos aqui, como que eu posso dizer, a grande arma de mudar, no caso, o futuro dos nossos netos, dos nossos tataranetos. E por que que eu falo isso? Eu falo isso, por exemplo, aqui em Joinville tem o declaratório. 48 meses dão, no mínimo, para esse ato declaratório. Gostei da auditoria, não fiscais, dos auditores deste ato declaratório. É importante isso, isso precisa estar bem conceituado nesse nosso código, porque isso é uma grande falha que está acontecendo em Santa Catarina. A gente está dando o autodeclaratório e não está fiscalizando. E aí estão degradando e depois não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Aqui, na nossa cidade, eu estou há 35 anos nessa cidade, já tentaram subir na nossa 40 mil vezes, tentando que vão explorar o nosso pulmão. Uma coisa que eu gostaria de colocar para a comissão, que a gente pudesse botar nesse código, a municipalização do licenciamento, das atividades de, como que eu posso dizer assim, de represar qualquer degradação, municipalizar muito isso. Por quê? Porque é no município que a cidade mora, que o cidadão mora. Então, eu tenho muita preocupação, porque nós estamos degradando nossa Santa Catarina, que ainda é um exemplo para o Brasil, mesmo a gente sendo o quinto estado que mais desmatou nessa cidade. Em relação ao pagamento daquilo que é de todos, é uma discussão que nós vamos ter que ser bem profunda disso, porque é de todos. A nascente é da sociedade, é da população, é do cidadão. Nós vamos pagar porque a pessoa não degradou a nascente? Não, nós tínhamos que punir quem degradar uma nascente. Então, são alguns temas, Cobalquine, deputado, que eu gostaria muito que a gente continuasse debatendo. Eu acho que a gente tem que avançar, sim, 12 anos esperando para a gente fazer dentro de uma evolução econômica, sim, que temos, mas que temos que ter sapiência, respeito e amor a uma coisa que a gente chama terra, o amor que a gente chama Estado, o amor que a gente chama município, para que nossos netos, nossos tataranetos, possam continuar vivendo nos locais onde nós estamos. Eu agradecer esse debate, eu acho fundamental, mas gostaria de continuar fazendo esse debate. Eu acho que falaram aqui dos atores sociais, populares, eles deviam estar aqui, eles deviam estar discutindo. Eu vi ali, inclusive, dos temas já implantados, acho que tem uma entidade que é, no caso, popular. Acho que tem que chamar muito mais a população, a toda a comissão, eu agradeço, mas eu estou bastante preocupado e a gente precisa formalizar de forma amiga, ordeira para que a gente possa continuar pensando nas novas gerações. Muito obrigado. Obrigado, senhor Reinaldo. Só para informar que tudo que está sendo falado aqui está sendo gravado, está sendo taquigrafado e também devidamente anotado. Não é isso, doutor Armando? Bom dia, eu sou Orley Ismar Puchalski, representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mafra da Agricultura Familiar. Com a reivindicação nossa do Planalto Norte, que lá é o clima mais ameno, o clima CFB, nós temos lá uma árvore chamada Bracatinga, em outras regiões do Estado também, ela é uma árvore de alto poder calorífico, comparável ao eucalipto, só que ela é uma árvore nativa e a gente não pode explorar ela na questão para uso energético para lenha. Então, seria interessante se constar no Código Florestal, no Código Ambiental de Santa Catarina, que se possa fazer um manejo dessa árvore, se plantar ela e que se possa colher. Inclusive, vai ser muito interessante porque vai aumentar a população dessa árvore. Hoje, ela está em declínio porque não se pode utilizar ela. É uma árvore de ciclo curto. Inclusive, ela vai ser também interessante para a apicultura. Ela é um excelente pasto apícola para a produção de mel. Então, está aí a nossa sugestão. E a outra questão que os agricultores reivindicam muito é o pagamento por serviços ambientais daquelas áreas acima dos 20% de proteção permanente que nós temos que ter nas propriedades rurais. Já que não se pode explorar, deve ter algum tipo de remuneração para essas áreas aí. Por enquanto, era isso. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa. Meu nome é Mauro Murara, eu represento a Associação Catarinense de Empresas de Base Florestal. Deixar aqui o apoio, o reforço a essa revisão do Código Ambiental de Santa Catarina, que quando fala assim em revisão, na maioria das vezes, a leitura pela sociedade em geral entende como afrouxamento, mas não tem nada de afrouxamento de legislação. As normas gerais de legislação estão muito bem consolidadas no nível federal, no nível estadual também. E eu vejo isso como uma grande possibilidade para Santa Catarina despontar agora na questão do mercado verde. Tem empresas associadas conosco que retornaram agora da COP26, vieram com boas informações, e os negócios verdes é a modalidade da vez. É um grande potencial que Santa Catarina tem, é o estado que tem a maior remanescente de mata nativa do Brasil e mata atlântica, fala-se, propriamente dito. por ter índice de desmatamento talvez certamente elevado, mas, enfim, se a gente comparar os inventários florísticos que foram desenvolvidos pela FURB, pela Universidade de Blumenau, e em parceria com a Secretaria do Estado, a gente percebe que teve, por incrível que pareça, teve aumento dos remanescentes nativos em estágios secundários, avançado de regeneração. E, então, a modalidade dos pagamentos por serviços ambientais, seja água, o ar, o que for, ela veio, ela já existe em termos de legislação há um bom tempo aqui no Brasil, em Santa Catarina, porém, não conseguimos executar. Porém, agora, aparentemente, parece que as fontes de recursos, de financiamento para isso estão acontecendo e vão acontecer, e Santa Catarina precisa aproveitar esse momento e fazer essa homogeneização de legislação para que ninguém saia perdendo. Não tanto a iniciativa privada como a sociedade civil e a população em geral que é beneficiada indiretamente por quem trabalha, conserva, preserva e utiliza os recursos naturais para a sua sobrevivência. Então, apoiar, reforçar e parabenizar pelo trabalho que está sendo feito e que vai ajudar muito Santa Catarina inteira. Obrigado. Obrigado, Mauro. Bom dia a todos. Meu nome é Tânia Maria Gelen de Marco. Eu estou aqui representando a MAI, que é uma micro região do Oeste Catarinense. Enfim, eu quero aproveitar essa oportunidade para ser a voz de muitas famílias catarinenses que estão passando pela mesma situação que vou relatar. Enfim, a família do meu esposo é proprietária de uma área de terra que o meu sogro herdou do pai dele. Essa área de terra, ela tem araucária. E ela foi preservada, ninguém mora nela, apenas estão cuidando, a área tem a mata. e o meu sogro sempre se cuidou para quê? Para quando chegasse na aposentadoria, ele tivesse como um recurso para viver e também para ajudar para ajudar os filhos, enfim, para que a atividade econômica continuasse. Só que o que aconteceu? Aconteceu como a família do meu esposo, acredito que muitas famílias aqui em Santa Catarina viram o seu patrimônio de um dia para o outro perder o valor. Então, eu espero que agora, na revisão do código, seja incluída a questão da araucária. Por quê? Porque é uma atividade econômica muito lucrativa e que ficou lá atrás, que ninguém mais usou. E já tem estudos que provam que se a araucária não houver o manejo, ela em 100 anos vai acabar. E se a nossa geração não fizer alguma coisa neste momento, os nossos filhos não vão fazer. Por quê? Porque eles já têm, eles cresceram sabendo que terra que tem araucária é um problema. Então, o que aconteceu? Hoje, a minha família, ao invés de ter um patrimônio, ela tem um problema. Por quê? Tem que ser pagos impostos, não pode entrar, a mata está intocável. E, como teve um colega aí que falou, que e ainda tem que cuidar, tem que ser guardião dessa mata, porque se acontecer que alguém entre e derrube alguma árvore ou que tenha incêndio, o que vai acontecer? O proprietário vai responder criminalmente por isso. Então, nós estamos herdando um problema, vamos passar para nossos filhos um problema. meus filhos vão passar para os filhos dele e isso vai se perpetuar. Eu estou colocando essa situação porque acredito que tem muitas famílias no Estado de Santa Catarina que são pequenos proprietários, não são áreas grandes, são pequenas, mas que está intocável e eles não, e o que que aconteceu? Por serem pequenos, se sentiram sozinhos e sem coragem para tomar alguma atitude. Então, inclusive na sugestão da MAI é colocado sobre a Araucária e a gente espera que agora que este é o momento de ser feito alguma coisa no sentido da Araucária. Lógico, preservando as partes legais, mas nós não podemos esquecer que existem muitas famílias que dependiam e que contavam com esse patrimônio que agora infelizmente está intocável. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, lá do oeste de Santa Catarina, Xancherê, acho que a senhora esteve em Concórdia também? Mas teve alguém lá na audiência pública de Concórdia que também falou muito parecido com a senhora. Obrigado. Meu nome é Vilmar Cravec, sou secretário de Agricultura e Meio Ambiente de São Bento do Sul e também concordo com o secretário de Corupá, as cascalheiras, as saibreiras. São Bento do Sul, para quem conhece, tem bastante morros e nós temos a dificuldade enorme de saibre. Uma sugestão para a comissão e já aproveitando e parabenizar vocês, todas as saibreiras que as empresas registram que se tivesse uma cota que todas as prefeituras pudessem extrair dessas saibreiras. Os caras vêm e registram, empresa de fora e nós somos obrigados a comprar saibre. Então, gostaria que a comissão desse uma analisada nessa situação ali e tirasse uma cota de saibre para as prefeituras. Eu acho que não é só São Bento, acho que a maior parte das prefeituras têm essa dificuldade. E aproveitando que a senhora comentou da Araucária, também concordo que daqui a algum tempo vai ficar extinto porque ninguém pode cortar e ninguém quer plantar mais. Nós temos horto municipal onde a gente planta árvores nativas e a Araucária ninguém quer mais. o sargento oferece está se estragando mudas lá. Você planta opinião é difícil falhar um, só que ninguém quer. Então, gostaria que se desse uma revisada nisso daí também, porque na nossa opinião, nosso conhecimento que a gente tem, eu não sei quem comentou que está em extinção, de repente, falta de conhecimento da nossa região ali, mas digo para vocês, ou se toma atitude nessa parte aí, ou realmente vai ficar extinto porque ninguém mais vai plantar. E mais uma situação, como a nossa região é bastante morros, quando tem um crime ambiental, a gente aciona os nossos funcionários, nossa equipe, e muitas vezes é áreas fechadas, a gente aciona a polícia ambiental, e o que acontece, não tem drones para fiscalizar isso, e muitas vezes não tem acesso. Uma sugestão também é que seja equipado os órgãos ambientais com drones, ou equipamentos, ou até eu vou dar um exemplo, o nosso consórcio, agora que conseguiu uma caminhonete 4x4, então, imagina um carro pequeno, sem tração, você não consegue chegar. Uma sugestão para a comissão também. Obrigado. Obrigado, secretário Vilmar. São Bento. Bom dia a todos, bom dia, deputado Cobalchini, meu nome é Débora, eu sou assessora do secretário Leonardo Porto Ferreira, secretário executivo do meio ambiente, secretaria esta atrelada à Secretaria de Desenvolvimento Econômica do Estado de Santa Catarina. Eu saúdo a todos, dizendo que o secretário Leonardo, em meados de, no início de setembro, recebemos a missão prazerosa de apresentar uma proposta de revisão do Código Estadual do Meio Ambiente. e, nesta proposta, que não é minha, não ouso aqui tratar, tendo em vista muitas informações técnicas que nós temos ali, a ideia foi realmente trazer uma legislação aplicável, porque a legislação boa é aquela que a gente consegue aplicar. E, quando eu falo a gente, nós, como poder público, o poder legislativo, enquanto aquele que constrói a legislação, e o povo, quando recebe a aplicação dessa legislação. E, nesta oportunidade, senhores, eu quero apenas trazer algumas informações com relação a tudo que eu tenho ouvido aqui. Agradecer a oportunidade de falar, a oportunidade da população falar, a oportunidade da comissão trazer para a população as ideias, pelo menos os nortes, que essa legislação deseja, mas eu quero pontuar algumas coisas que eu ouvi aqui, fazendo um pouco da defesa do nosso trabalho enquanto Poder Executivo, enquanto órgão central, Secretaria Executiva do Meio Ambiente. Um dos senhores falou sobre 135 artigos que estão sendo alterados no Código. É muito difícil eu falar assim, olha, 135 dispositivos serão alterados ou serão suprimidos. Então, fazendo ainda um pouquinho da defesa, esses 135 artigos, e essas 135 mudanças, propostas, às vezes, são integrativas daquelas legislações que vieram sendo aprovadas nos 12 anos da legislação ambiental anterior. Então, não estamos tratando apenas de trazer situações novas, mas também de integrar aquilo que já existia. E, por isso, talvez nós chegamos a esse número 135. dentro também da proposta que foi encaminhada, foi inserida a prestação de serviços ambientais, que é um tema bem atual, bem relevante, e um tema que nós precisamos trabalhar enquanto Estado de Santa Catarina. Peço, deputado Cobalchini, que seja oportunizado em outros momentos um pouco de informações sobre essa prestação de serviços ambientais, porque, para nós, população, às vezes, quando fala assim pagamento por serviço ambiental, dá a sensação de que eu vou prestar um serviço e vou receber em moeda. E não se trata dessa situação. Existe um provedor e existe um consumidor do serviço ambiental. E haverá uma compensação. E a população, às vezes, recebe essa informação de uma forma equivocada, achando que aquele que vai preservar, ele vai receber, lá em RPV, ou seja, precatório, alguma coisa, um valor para pagar o serviço de proteção e preservação que foi feito. Então, de repente, uma proposta de algumas novas reuniões com uma equipe técnica para trazer essas pontuações. E, por último, agora, acho que foi o último que falou, esqueci o que era, não era sobre a Dalcaria, esqueci, era alguma coisa... Ah, fiscalização. Prometo que vou acelerar. No último mês de outubro, foi celebrado um convênio entre a Secretaria Executiva de Meio Ambiente, eu falei isso lá em Sara, na outra audiência que nós tivemos semana passada, entre a Secretaria Executiva de Meio Ambiente, através da SDE, e a Polícia Militar, através da Polícia Militar Ambiental, para fiscalização. Não essa fiscalização que o IMA faz, a fiscalização das nascentes, que é a atribuição da Secretaria Executiva do Meio Ambiente. E, esta semana, em reunião, lá na Polícia Militar Ambiental, nós tivemos presente nos cursos que os policiais estão realizando a capacitação para a operação de drone. Então, nós estamos caminhando, deputado, nós estamos caminhando, às vezes mais rápido, às vezes mais devagar, mas nós estamos caminhando para que essa fiscalização seja feita em parceria. Tanto a Polícia Ambiental, ela realiza, ela tem um passivo de mais de duas mil ocorrências para atender. E a Secretaria Executiva do Meio Ambiente também temos. Então, neste convênio, nós vamos trocar aparelhos, nós vamos trocar capacitação, nós vamos trocar tecnologia para poder fazer esse atendimento. Desculpe-me prolongar, boa tarde, muito obrigada a todos vocês. Foi bem, Débora. Obrigado. Dá mais dez minutos, depois a gente faz a conclusão, pode ser? Bom dia. Meu nome é Jean, sou educador, sou morador do bairro São Marcos, aqui em Joinville. Acho que os senhores vereadores até me conhecem, porque a gente luta muito por essa questão ambiental. Me chamou a atenção em dois pontos aqui que foram apresentados, acho que o senhor Carlos apresentou ali. Aquela questão ali da compensação, acredito que é uma questão muito importante para os donos de terrenos. A gente se vê no nosso bairro como a questão ambiental, que ela está parada devido a essa questão. eu entendo a parte dos donos de terrenos, vejo que hoje eles têm essa necessidade, lógico, lucrativa também, compraram o terreno, aderiram ou receberam, foi o caso da senhora ali, e precisam ter uma compensação por isso. A gente vê em países do primeiro mundo, como na Alemanha, isso ocorre. eu acredito que não só na parte, eu falo com a senhora e a Débora, não só na parte rural, eu vejo aqui que é muito discutida a questão da parte rural, que, lógico, é a principal, mas na parte urbana também. Acredito que a parte urbana é muito importante. Aqui em Joinville nós temos morros de uma elevação que já foi falada, a questão da cota 40, que nós temos desde a época da antiga Kazan, na década de 70. Então, eu acho que para reforçar essas pessoas, às vezes querem, uns conversam até e falam para a gente que quer preservar, mas como a gente vai preservar se a gente não tem nada em troca? Eu acho que, como o Guilherme falou aqui, amarrar isso de uma forma que ambas as partes tenham benefícios. Segunda coisa que eu acredito que é muito importante, ele falou ali a respeito da apresentação da educação ambiental. Falou da IPAG, eu acho que a questão hoje, com a base nacional comum curricular do novo ensino médio que vai entrar nas nossas escolas de Santa Catarina a partir do mês de fevereiro do próximo ano, já está contemplada a educação ambiental, está focada na educação ambiental, educação para consumo, e isso já está previsto até na proposta curricular do Estado de Santa Catarina, mas eu acredito que a IPAG, trabalhando com as escolas dos municípios, com as escolas do Estado, para trazer isso para a sala de aula de uma forma não somente teórica, mas prática. Eu acredito que é muito importante isso para os nossos jovens. A gente vê que é um anseio do mundo essa questão ambiental. A questão que a Débora tratou ali também, acho muito importante, a respeito da proteção que Santa Catarina faz hoje, mas eu vejo que foi tratado também trazer essa questão para os municípios, como vai ser feita a compensação. Já o vereador falou aqui que está entrando com uma emenda aqui em Joinville, mas trabalhar o governo do Estado, de repente, vocês aqui, do Legislativo Estadual, juntamente com a Câmara Municipal de Joinville, trazer isso para essas pessoas, que é o caso que a gente tem no nosso bairro, que querem auxiliar, mas não podem. Como a gente vai ter compensado isso? É muito falado na teoria, mas na prática, como isso vai funcionar? As pessoas querem resposta a respeito disso. E, para concluir, gostaria de agradecer a vocês por terem vindo a Joinville, ouvir a gente. Aqui, me representando como morador do bairro São Marques, estou representando várias e várias pessoas. A gente tem, foi feito um estudo ali em uma área imensas, nascentes de água, que trazem o abastecimento para o Piraí, que é um rio aqui que dá 35% de abastecimento da cidade de Joinville. Quando a Chilene falou ali a respeito que os empresários e todas as pessoas estão colaborando, a gente sabe, mas a população também está colaborando. Acho importante que, como foi falado, a população seja inserida nesse debate. E, no mais, gostaria somente de agradecer vocês. obrigado. Obrigado, Jean. Mais um. Devido ao adiantado da hora e da fome, para alguns. Bom dia. Na verdade, eu fui a primeira a chegar. Cheguei antes de todos aqui. Então, sendo a última a falar. Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimento a mesa. Saudando-os, especialmente, na pessoa do deputado estadual Valdir Cobalchini, por entender que todos aqui presentes temos em comum, independentemente de outros interesses, a preocupação com a sustentabilidade ambiental. Assim, entendido o equilíbrio entre os aspectos ambientais, sociais e econômicos. E até por isso que, no meu ponto de vista, o Código Ambiental de Santa Catarina não deveria se chamar Código Ambiental. Até, olhando as várias discussões que a gente teve aqui hoje, ele é um código que trata de sustentabilidade, desse tripé entre o meio ambiente, as pessoas e os aspectos econômicos que envolvem tudo isso. O meu nome é Kathleen, eu sou advogada especialista em direito ambiental e MBA em gestão ambiental, e eu trabalho na Companhia Águas de Joinville. mas eu não estou aqui representando a companhia, eu falo como cidadã de Joinville. Pois bem, o Brasil tem cerca de 100 milhões de brasileiros que não têm acesso à coleta de esgoto. Embora os índices sociais do Estado de Santa Catarina estejam entre os mais altos do Brasil, que nós tenhamos os mais elevados índices de expectativa de vida, a menor taxa de mortalidade infantil e que também sejamos a unidade federativa com mais baixa desigualdade econômica, Santa Catarina responde, e além de também responder por 4% do PIB do país, apenas 46,3% da população de Santa Catarina tem acesso à rede de esgoto. Estando atrás apenas da região norte e nordeste. Esses dados foram coletados do site do Trata Brasil. Então, assim, e por que eu trago esse assunto aqui hoje? Na revisão do Código Ambiental de Santa Catarina. Porque uma forma de acelerar esse processo de melhoria dos índices de esgotamento sanitário seria inserir na revisão do Código Ambiental de Santa Catarina o dispositivo que já consta no novo marco legal de saneamento e que também já consta na proposta do projeto de lei da... desculpa... da nova lei geral de licenciamento para que haja uma simplificação do licenciamento ambiental dos projetos que tratam de esgotamento sanitário. Então, e por que isso? Por que eu defendo isso? Na verdade, é assim, quando a gente fala de esgotamento sanitário, esgotamento sanitário e meio ambiente são temas que estão totalmente embrincados. e que, ao contrário do que se apregou e o que consta hoje no Código Ambiental, esgotamento sanitário não é uma atividade poluidora, ela é uma atividade despoluidora, basta ver o que se pensa na Europa, já que a gente sempre procura referências lá. Esgotamento sanitário é um ODS, é sinônimo de dignidade, de qualidade de vida para os catarinenses, de melhoria da qualidade ambiental. Vai ao encontro do que o professor Carlos falou no início dessas questões que a gente tem vários problemas com esgotamento sanitário aqui em Santa Catarina, com o que o vereador que falou agora há pouco aqui de Joinville também, da poluição dos nossos rios, da poluição da bacia da Bitonga. Então, para que a gente possa atingir as metas de universalização, trazer a melhoria da qualidade ambiental dos rios, a flexibilização do licenciamento ambiental, que é um dos tópicos que o professor Carlos colocou ali como sendo os capítulos que estão inseridos dentro do Código Ambiental de Santa Catarina. Especificamente, seriam os princípios e diretrizes, que seria a celeridade, o licenciamento, os padrões ambientais, o monitoramento da qualidade ambiental e as atividades potencialmente causadoras da degradação ambiental. Eu tentei falar dentro dos dois minutos que me foram concedidos. Só um pouquinho. Agradeço a atenção de todos. Obrigada. Valeu. Muito obrigado. Então, nós vamos agora aqui à mesa, capelare. Vamos resumir o nosso tempo aqui para a gente poder fazer com que vocês permaneçam mais um pouquinho aqui para as conclusões aqui. Dois minutos cada um, acho que é um bom tempo. Ok. Bom dia a todos, então. Quero cumprimentar o deputado, o nosso presidente da comissão, o deputado Cobalchini, seu nome, toda a mesa. Eu estou aqui hoje representando o Instituto do Meio Ambiente e quero dizer a vocês que estamos acompanhando todas as audiências públicas. sabemos do problema do licenciamento ambiental, temos consciência de que temos que avançar e temos avançado bastante, mas quero dizer, deputado, que me parece que temos uma oportunidade ímpar aqui, porque o IMA é um órgão executivo, ele não legisla. ele faz o que a lei pede para que seja feito. Então, a hora da discussão e a hora de acertar a legislação é agora. Ou nós acertamos agora ou não adianta a gente ficar falando que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque o IMA não deixa. Isso é uma inverdade. O IMA cumpre a legislação ambiental. Então, parabéns pela iniciativa de todos e estamos aqui para ajudar e evoluir na legislação ambiental. Obrigado. Obrigado ao nosso querido diretor do IMA, Glaucio Capelari. Cici Blinde, representando a FECAM. quero saudar a todos e a todas, especialmente o deputado Cobalchini, presidente da comissão, em seu nome toda a mesa aqui, e agradecer mais uma vez, em nome da Federação Catarinense dos Municípios, consórcios e associações, em nome do presidente Clenilton, prefeito de Araquari, a oportunidade de estarmos participando, não só com as sugestões, mas também de todas as audiências, ouvindo esses debates e dizer que esse tema é um grande desafio, Cobalchini. E eu sei que você, como deputado, sempre foi preocupado, um dos temas mais recorrentes aqui na audiência foi a questão das cascalheiras, eu fui prefeita e tive esse problema também. Tem muitos municípios com 800, 700, 900 quilômetros de estrada de chão que precisam dessas pedras e, quando arrumamos, arrumamos um problema com o ambiental, quando não arrumamos, arrumamos um problema com o Ministério Público. Então, prefeitos, gestores e vereadores que acompanham essa história sabem disso, só para comentar. Mas o que eu mais ouvi nas audiências foi a palavra equilíbrio, a palavra sustentabilidade. E, dentro disso, esse tema, esse código precisa nos auxiliar muito, porque o tema do meio ambiente, o tema ambiental é um tema de vida, é um tema de necessidade, é um tema nosso, um tema para a nossa sobrevivência. Então, a economia é necessária. Se a gente não planta, a gente não come. Mas, se a gente plantar, a gente vai ter que cortar uma árvore, a gente vai ter que arrancar um mato. Então, tem que construir essa sustentabilidade a partir do manejo, que foi a outra palavra, deputado, que apareceu em muitas das audiências. A revisão do código, fundamental, nesse momento, e em todos os dias da nossa caminhada, porque ele vai ter que ser regulamentado depois, e a gente vai ter que continuar acompanhando. E se os órgãos, as entidades que estão participando, estão mais presentes aqui, não são privilegiadas, a gente se colocou no processo. Então, a comunidade, a sociedade, as câmaras e vereadores, em todos os lugares da cidade, nós temos que continuar esse debate. Não é só a Assembleia que tem que puxar esse debate, esse debate tem que ser cotidiano e nosso. E as entidades, as ONGs, as parcerias que têm, precisam e estão, eu sei que estão trabalhando e precisam trabalhar mais. A legislação está sendo revisada, mas ela não é definitiva, ela não é uma Bíblia. Ela é uma lei aberta que pode ser revisada ano que vem, no próximo, no próximo, mas a educação ambiental precisa dar sustentabilidade para isso. Foi dito aqui, já foi comentado, escutei o doutor Armando falando hoje de manhã novamente sobre essa questão, enquanto o ser humano não aprender que precisa cuidar do que consome, do que produz e do que faz. Nós vamos ter problemas, sim, e gravíssimos, em vários setores, em várias áreas. Então, um dos temas que também apareceu em muitos lugares que eu gostaria de tocar aqui, que não apareceu muito, é a questão de que é necessário, a partir do código e a partir da regulamentação, fazer a integração entre os órgãos gestores da questão ambiental. Porque hoje, quando a gente vem pelos municípios, muitas vezes não sabe a que setor se reportar em função de que o IMA trata uma coisa, a questão da Secretaria de Meio Ambiente outra, então a gente precisa juntar o caminho e fazer essa trajetória ser melhor. E quero parabenizar, deputado, a toda a equipe da LESC, acompanhei todas as audiências, inclusive de carona, obrigada pela carona para nós, a FECAM, deputado Krelin, a LESC abriu essa possibilidade que a gente foi pedir também e dizer que essa equipe está sendo muito guerreira e tem muito trabalho pela frente aí. Feliz Natal, porque vão continuar trabalhando e quero agradecer que esse tema está despertando tantas pessoas em todas as audiências, assim como aqui em Joinville, muitas pessoas presentes. E isso é positivo e isso é importante. Tem problemas? Sempre terão, mas vamos trabalhar e tratar de pensar sobre eles que nós avançamos no caminho. Segema, através da Shirlene, fez um belíssimo trabalho e continuaremos à disposição. Obrigada. Obrigado, Cício. Vamos na outra ponta aqui, o presidente fica para o fim. O Mioto, representando o secretário da Agricultura. Bom dia a todos. Trago aqui meus cumprimentos no secretário de Estado da Agricultura, Altair Silva, cumprimentando toda a mesa e aos participantes. Dizer que a secretaria da Agricultura também vem acompanhando e, inclusive, sugerindo alguns itens a serem inclusos na atualização do Código Ambiental catarinense. Já foi parceira no trabalho de desenvolvimento da minuta do projeto no período lá de 2008, 2009. e agora realmente é uma necessidade que a gente observa de ser atualizado. A atividade do agronegócio dentro do Estado de Santa Catarina é muito representativa e dos 295 municípios nós temos em torno de 370 mil propriedades rurais. Destas, em torno de 350 mil compõem um quadro de até quatro modos fiscais. Então, a base da produção é da agricultura familiar. E as políticas públicas dessa secretaria vão de encontro com essa realidade que a gente observa no Estado. Ações de fomento para o desenvolvimento da produção, produção de alimentos, que é distribuída não só no Estado de Santa Catarina, como para todo o Brasil e muitos deles são exportados. A gente tem a referência de qualidade na produção de produtos, principalmente da área de proteína animal, mas em si também na parte vegetal. Nós temos dentro da Secretaria da Agricultura as suas empresas vinculadas, que compõem a empresa Epagre, a empresa SIDASC e o SEASA, cada um com o seu rol de atividade finalística, e tenta atuar diretamente lá na ponta junto ao produtor rural. As políticas públicas elas têm que ser incentivadas e adequadas em função da necessidade de padronização. Para que seja unificado o entendimento de uma regra, todo mundo tem que estar na mesma página. Então, é uma oportunidade excelente na atual conjuntura de unificar os encaminhamentos por parte de tanto dos entes que necessitam se utilizar da regra legal para desenvolver a sua atividade econômica como para aqueles entes que aplicam a regra. Nós temos observado com bastante importância alguns eixos principais de atuação, seja ele na questão da reservação e cuidados com os recursos hídricos, na questão do manejo florestal, uma área bastante importante, nós temos um ativo muito grande dentro do estado de Santa Catarina, dos 9 milhões e 500 mil hectares, nós temos perto de 2 milhões de hectares de ativo florestal, temos realmente a maior cobertura florestal nativa do bioma Mata Atlântica na questão da representação do Brasil, num estado do tamanho de Santa Catarina, então isso tem que ser levado em consideração, um estado que preserva e produz ao mesmo tempo. E com isso a gente precisa valorizar as pessoas que realmente se inseram que aplicam o seu esforço na conservação ambiental. Então, o pagamento de serviços ambientais é uma proposta que está sendo trazida para dentro do Código Ambiental de forma que ela seja adequada para a condição de Santa Catarina. Outra situação que a gente recomenda bastante dentro das propostas é que se aplique a regra local, que o Código Ambiental seja realmente utilizado para os catarinenses. Então, a gente tem o Código Florestal Nacional que já tem uma boa base das regras instituídas pela lei catarinense, que foi sua precursora, mas a gente precisa melhorar e alocar essas informações para aplicar para a realidade dos catarinenses. Conte conosco que a gente fica à disposição sempre que for necessário. Obrigado. Muito obrigado, Tiago Mioto. Enori Barbieri, representando a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, FAESC. Bom, bom dia a todos. Eu gostaria de saudar a mesa e saudar a todos que aqui estão hoje. Afinal de contas, nesse momento, todos somos autoridades. Mas eu preciso, por dever de justiça, por ordem do meu presidente pedroso da FAESC, a qual foi delegado a FAESC, trazer as propostas da Osesc, da FETAESC, do Sindicato da Carne, da Associação de Agricultura, da Associação Catarinense de Reforestadores, da FECO Agro, nós nos reunimos e colocamos as propostas do setor agro num pedido só, num só pedido que creio que passa de umas 200 pedidos. mas eu preciso fazer um agradecimento primeiro ao deputado Cobalquini, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente, que junto com a Comissão de Agricultura, lá do deputado José Milton, com a outorgue e liberação de todos os deputados das duas comissões, o deputado Cobalquini fez um requerimento ao presidente da Assembleia para fazer a revisão do Código Ambiental de Santa Catarina. E o deputado Mauro de Nadal, presidente da LESC, imediatamente atendeu esse pedido criando a Comissão Mista, que nos dá a oportunidade de debatermos esse tema. Deputado Fernando, eu sei que o senhor, não sei se faz parte de alguma comissão dessa citada, mas a sua presença aqui nos honra muito porque mostra o seu interesse como deputado e parlamentar por esse tema. E dizer aos senhores que na realidade quem faz as leis são os deputados. Foram-lhe autorgados a eles o direito de fazer as leis em Santa Catarina. Mas nós estamos revisando o Código e nós participamos dessa solicitação de revisão porque o setor agro sentiu que nesses 12 anos, que são longos anos, muitas coisas não foram cumpridas do Código. E aí eu quero dizer à Débora que a Secretaria com toda a Justiça tem o direito de fazer convênios, fazer normas, reivindicar, mas se esqueceu de fazer uma coisa principal na defesa dos produtores que é criar jarias de juntas de conciliação lá nas regionais onde o agricultor pudesse se defender do ataque daquela, da voracidade da indústria da multa criada em Santa Catarina. Então é preciso que o Código seja respeitado ao todo, não só em parte, mas também preciso dizer que os órgãos de fiscalização têm que ser aparelhados, sim, para coibir os abusos que são cometidos. Mas tem que se pensar que é preciso que o produtor rural que produz alimento tenha muito claro o que é permitido a ele fazer e a ele não fazer. Não podemos continuar vivendo da insegurança jurídica que nós estamos vivendo. Nós precisamos que as pessoas tenham clareza. E aí não vou citar o perímetro urbano, porque está muito bem defendido por aqueles que atuam no perímetro urbano, mas que lá no interior se tenha clareza, primeiro pela educação, de dizer às pessoas o que tem que ser feito e o que é permitido. As pessoas do interior não são que nem as pessoas da cidade. Foi dito aqui que somos um estado de pequenas propriedades rurais. E muitos deles fazem, às vezes, atos, como a necessidade do corte da Bracatinga, como foi citado todos os cortes de árvores nativas que, às vezes, sustentavam uma família. É preciso que se dê clareza e que se resolva esses problemas. Não estamos aqui em confronto. Creio que não há nenhuma pessoa aqui que não quer o melhor do meio ambiente. Respeitamos a opinião de todas as pessoas. É preciso respeitar. Afinal de contas, a democracia e a Assembleia estão nos dando essa oportunidade. Então, nós estamos aqui hoje entregando à comissão as propostas do setor água para que a gente consiga viver em paz. Não com o temor de ser recebido ou se receber na sua propriedade alguém com fuzil dizendo que você cometeu um crime ambiental como que você fosse um criminoso. Primeiro, eu tenho que saber se esse crime realmente aconteceu. Mas, muitas vezes, infelizmente, as pessoas foram tratadas assim, na frente do fuzil, na frente de armas e é preciso definir, sim, claramente, a função de cada entidade e que essas entidades fiscalizatórias saibam qual é o seu verdadeiro direito. Se isso aconteceu, foi até por culpa nossa que nós não reagimos da forma que devíamos ter reagido durante esses 12 anos. Aceitamos que isso fosse acontecendo alguém que ditasse as normas através de uma portaria e que desvirtuou a lei do Código Ambiental. Então, presidente da comissão, eu quero profundamente agradecer a Assembleia Legislativa através dos seus deputados, através dos seus técnicos que a comissão escalou para cumprir todas essas 500 e tantas sugestões e que tenham coerência, agradecer a equipe da Assembleia que acompanhou e proporcionou que tudo isso acontecesse, mas, acima de tudo, desejar a todos, gente, a todos, que a gente possa resolver o problema de todo mundo, que a gente cuide do meio ambiente, porque nós, da agricultura, somos os que mais precisamos disso. Então, se alguma abusa é cometida, que se coíba, que se puna, mas que se permita que as pessoas possam trabalhar em paz e com coerência, fazer com que a gente melhore esse índice nacional, apesar de mais ter desmatado, quinto, aqui nesse Estado ninguém tem, talvez, a não ser a Amazônia ainda, a proporção de verde que nem tem em Santa Catarina. Nós somos um Estado verde, quase metade do nosso território é verde, então é preciso que a gente possa fazer uma lei que venha atender todos. Foi permitido a todos se manifestarem, quem quiser que se manifeste, então não foi coibido, não foi escondido, foi dada oportunidade pública. Infelizmente, nós tivemos nas audiências o grande apoio de todas as pessoas que participaram, independente das suas opiniões, porque eles também têm razão de opinar naquilo que se manifestaram. Então, obrigado em nome da FAESC, obrigado em nome de todas as federações, não tenho dúvida que a comissão será muito capaz de produzir um documento que talvez não venha a agradar a todos em todos os momentos, mas que a gente avance, avance e olhe para frente. Muito obrigado em nome de todos. Nós é que agradecemos o Inorio Barbieri por ter participado de todas as audiências públicas e também ter encaminhado inúmeras sugestões. Eu quero fazer um agradecimento, doutor Ronaldo, à sua presença aqui e pedir que estenda esse agradecimento ao nosso presidente da FAESC, doutor Mário César de Aguiar, pelo apoio que tem oferecido, pelas sugestões que vieram da FAESC, pela presença em todas as audiências públicas que nós tivemos da equipe. Aqui está o diretor jurídico da FAESC, doutor Carlos Kurtz, o Gustavo, que nos acompanhou em todas as audiências. Enfim, fica aqui o nosso agradecimento. Com a palavra do doutor Ronaldo Baumgart. Bom dia a todos. Como o deputado falou, estou aqui representando hoje o presidente Mário César de Aguiar e também o primeiro vice-presidente Gilberto Selemi. Também não posso deixar de citar aqui a presença do nosso vice-presidente da região de São Bento, doutor Arnaldo, também da presença do nosso vice-presidente Evair, que representa aqui a região de Joinville. Saudar o senhor deputado, dizendo que a sua iniciativa, pelo que eu ouvi aqui hoje e pelo que eu venho ouvindo lá na Federação das Indústrias, ela é de suma importância, porque ela vai atender da necessidade do mais humilde ao mais importante, que não deixa de dar importância ao humilde. Santa Catarina, ela tem esse papel, ela tem essa característica de ser um Estado justo. Quero também cumprimentar aqui o deputado Fernando, dizê-lo, deputado, que ao longo do tempo, eu e o deputado Cobalchini construímos uma grande amizade e eu tenho certeza que depois dessa manhã sentado ao seu lado, nós aqui construiremos também uma grande amizade. Cumprimentar também aqui o meu amigo e presidente da CIG, Caro Corsini, Marcos Corsini, e dizer a todos vocês que, cumprimentando a eles, cumprimento a mesa, cumprimento a todas as autoridades aqui presentes, a toda a equipe da Fiesc, que vem participando arduamente dessa discussão e fazer realmente mais um agradecimento à comissão, deputado. Deu acolhimento a todas as nossas sugestões com relação à modernização, chamaria assim, do nosso código. Eu acredito que todos nós, em algum momento, somos obrigados a nos reinventar. A pandemia nos ensinou isso. nós temos que nos inventar e as leis também têm que se modernizar. Nós temos aqui muitas oportunidades de criar emprego, de criar renda, de criar novas oportunidades para depoimentos, como a gente ouviu daquela senhora, de que as famílias consigam sair do anonimato e conseguir o mínimo necessário para sobreviver. Esse é o papel, um dos papéis da Fiesc. A Fiesc vem fomentando desenvolvimento econômico, vem incentivando o empreendedorismo, vem trabalhando muito fortemente as causas justas desse Estado. Quero dizer para os senhores e senhoras que o Estado de Santa Catarina é um Estado diferenciado pela sua criatividade e pelas suas características. Nós não dependemos de um único segmento econômico, nós somos diversificados e essa diversificação faz com que a gente seja exemplo nesse país. Exemplo nesse país. Quero dizer o seguinte, a indústria catarinense é um exemplo para o mundo em sustentabilidade. Sabe por quê? porque somos um Estado extremamente exportador e o nosso cliente, para quem não conhece, o nosso cliente que está lá fora, ele é um cliente extremamente exigente em todos os aspectos, desde o sanitário, desde o ecológico e desde o aspecto de sustentabilidade. Então, mais uma vez, quero parabenizar a iniciativa, deputado, e dizer que conte com a Fiesc. Conte com a Fiesc, porque, com certeza, o Estado de Santa Catarina ainda vai entender que existe muito mais Fiesc nesse Estado do que todo mundo imagina. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez, doutor Ronaldo. Pode ser, Fernanda? Pode. Então, eu ouvi meu querido colega, amigo, deputado por Joinville, pela região, com um grande destaque lá na Assembleia, suas participações em plenário, nos projetos, nas comissões, realmente uma grande revelação. E muito obrigado pela tua presença aqui, desde o início até o final. Isso eu vou realmente ir lá da tribuna da Assembleia e fazer esse registro. Então, muito bom dia a todos. Prometo ser bem breve, justamente porque competir com o Jornal do Almoço e também com o Globo Esporte, daqui a pouco não é fácil. Então, dizer a todos vocês que é uma honra estar aqui hoje, na minha cidade, venho da área rural, sou lá de Piraberaba, um dos maiores cinturões verdes do município, os mananciais do município passam por aquela região e também pela região do Vila Nova. Agradecer a Casa Corsini, a CIGI, por nos receber tão bem sempre. o Corsini, que logo, daqui a poucos dias, receberá a mais nobre honraria do Parlamento Catarinense, será o nosso comendador, receberá a comenda do Parlamento Catarinense lá na Lesc. Agradecer toda a mesa, todos os presentes, todos os municípios aqui presentes, que a gente consiga externar essa preocupação com o meio ambiente, com o desenvolvimento econômico e social. não apenas ficar numa bolha dentro das próprias secretarias, dentro dos órgãos interessados, que a população comece a saber mais sobre o tema. E aí eu tenho que enaltecer o trabalho do meu amigo deputado Cobalchini, um dos mais preocupados com essa área, e que, dando essa oportunidade, através de audiências públicas, faz com que realmente chegue nas regiões, chegue nos 295 municípios catarinenses. A gente sabe que não é uma missão fácil, é um tema de extrema importância, um tema delicado de ser falado e alterado, o Código Ambiental, mas nós temos que ter coragem de enfrentar, nós temos que ter legislações modernas, e Santa Catarina tem que ser realmente o carro-chefe para todo o Brasil. Foram mais de 500 sugestões para ver o interesse da população, da comunidade, mas nós não podemos esquecer de falar sobre equilíbrio e sustentabilidade. Muito se fala em sustentabilidade, mas o que é? É usarmos os recursos naturais para desenvolvermos o presente sem esquecer que não podemos comprometer as gerações futuras. Esse é o equilíbrio que nós temos que encontrar através da sustentabilidade e através das variáveis. As variáveis social, econômica, energética, a variável ambiental, todas elas são importantes. Social, respeitar o ser humano para que este respeite o meio ambiente. Energética, sem energia, não se desenvolve nada. A questão ambiental, não adianta degradar o meio ambiente se lá no futuro nós teremos uma menor qualidade de vida e uma menor expectativa de vida, automaticamente não desenvolvendo nada. e principalmente, no final, a econômica. Nós queremos, precisamos nos preocupar com uma questão econômica. Todos querem geração de emprego e renda. Mas se nós não fizermos alterações importantes, cada vez vai ficar mais difícil. Então, essa é a minha preocupação. Estou à disposição para que a gente possa unir forças na Assembleia Legislativa. Sei que está em boas mãos essa comissão, nas mãos do deputado Cobalcini. E, lembrando, precisamos, sim, entrar aí, ser exemplo para o país, ter uma legislação moderna, focada na sustentabilidade, mas, principalmente, gente, sem interferências ideológicas. Que a gente consiga deixar as ideologias de lado, partirmos para as questões técnicas, e aí, sim, nós teremos um Estado exemplo para todo o país. Obrigado, gente. Muito obrigado, Fernando. Vamos ouvir agora o nosso presidente da CIG, Corsini, agradecendo, presidente, primeiro pela presença durante toda a audiência e por nos emprestar a sua casa para que pudéssemos fazer essa excelente audiência pública. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar o presidente desta audiência pública, o deputado Valdir Cobalcini, parabenizar pela organização, um tema relevante, onde esta audiência está dando a oportunidade da sociedade e da comunidade poder conhecer o que se pretende fazer, trazer suas opiniões. Evidentemente, precisamos entender que nós estamos discutindo revisão do Código Estadual do Meio Ambiente, nós temos revisão do Código Florestal, lá na Câmara dos Deputados, na Assembleia, no Senado, temos a reforma do projeto da Lei Geral de Licençamento Ambiental. Nós temos leis federais, estaduais e também temos municipais. Precisamos ter isso muito alinhado. Precisamos desenvolver o país, a nossa cidade, o nosso Estado com muita segurança jurídica. Não é possível convivermos com legislação que você, cidadão empreendedor, e aqui nós estamos em uma casa de empreendedorismo, o vídeo da CIS mostrou aos senhores que lá no meio do processo do vídeo nós temos lá sustentabilidade e temos também o cuidado com o meio ambiente. Isso faz parte do DNA da CIS tratarmos isso. Fizemos trabalho não só para o setor produtivo, mas também para a sociedade e para a comunidade. E o desenvolvimento de uma cidade, de um Estado e de um país requer esses equilíbrios. Não dá para trabalharmos numa situação onde não sabemos, deputado, qual é a legislação que devemos aplicar porque podemos ser penalizados no dia seguinte, como aqui já foi citado, de às vezes de crimes que são imputados ao empreendedor e, na verdade, a legislação é que deixa esse vácuo, essa situação complicada. Então, eu parabenizo o deputado por essa audiência, por todas que já foram feitas e poder dar essa oportunidade da sociedade poder se manifestar. Precisamos avançar, sim. As cidades crescem, o Estado cresce e assim por diante. Santa Catarina é exemplo, é modelo. Tenho a felicidade e o orgulho de fazer parte dessa associação do qual eu presido. Estou lá também na Fiesc, colaborando, e falo isso com muita qualidade e com muita tranquilidade, na verdade, deputado Cobalchini e o deputado Fernando Cléris, sabem, além de estar presidente da CIGI, eu sou presidente do Conselho da Cidade de Joinville, onde tudo que se discute de meio ambiente ou de expansão da cidade, da área rural para a área urbana, da parte de uso e ocupação, nós discutimos lá. Então, é uma cidade organizada. Precisamos enfrentar e cada vez mais facilitar a vida do cidadão. E empreendedor somos todos nós, até o cidadão humilde. Ele pode ter o seu negócio, ele também está empreendendo. E, às vezes, é penalizado em função dessa legislação. É importante, alguém citou aqui, citou, vamos trazer a responsabilidade para o município. É no município que as pessoas vivem. Aqui ela conhece a sua necessidade, aquilo que pode ser feito do bem ou do mal. e não, às vezes, uma lei federal que é feita por determinadas regiões que não cabem dentro da nossa cidade, dentro do Estado. Então, eu não vou me alongar, só gostaria de me manifestar nesse sentido. E, mais uma vez, parabenizá-lo, o deputado Valdir Kobachini, por esta audiência pública e a Casa estará sempre à disposição, nesse sentido, de trazermos desenvolvimento com qualidade e com segurança jurídica. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Para finalizar, agradecendo a presença de todos aqui da mesa e todos vocês aqui presentes, daqueles que já tenham saído, por certo, pelo avançado até da hora, aqueles que também nos acompanham pelo YouTube. Agradecer à TVAU, aos técnicos da LESC, todo o apoio que recebemos dentro da casa, fora da casa, nessas audiências públicas, que também ajudam a difundir, a divulgar. Agradecer também à equipe técnica que ajuda na compilação, agora entra em uma fase já final. Eu quero destacar aqui o doutor Armando Agostini, que já tem, desde o início, nos ajudado, e também nas audiências públicas, no trabalho interno que faz. eu quero aqui agradecer o doutor Jorge Welter. O doutor Jorge era assessor do Luiz Henrique, do nosso sempre senador, sempre governador Luiz Henrique, e já assessorou o senador quando da elaboração do Código Florestal brasileiro, lá no Senado, e agora tem nos ajudado muito. também o doutor Carlos, o professor Carlos, que tem uma larga experiência já, até pelo seu curso de agronomia, mas que conhece muito a questão ambiental, está nos ajudando bastante. O doutor Uba, que é procurador do Estado, nós estamos tendo um cuidado muito grande da segurança jurídica, e os passos que nós estamos dando com as sugestões que recebemos e envolvemos os órgãos públicos, como o IMA, como a Secretaria da Agricultura, a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, as áreas que também executam obras que são, por vezes, não diria vítimas, mas são impactadas às vezes pela nossa morosidade do próprio Estado, atrapalhando às vezes o Estado na execução, por exemplo, de duplicação de uma rodovia, na construção de uma linha de distribuição de energia, de transmissão de energia, a estação de tratamento de esgoto, por exemplo, e assim por diante. Então, nós tivemos todo esse cuidado do envolvimento dos órgãos públicos que têm diretamente ligação com a área ambiental, também as entidades privadas que ofereceram as suas sugestões, e, enfim, nós dispomos de um farto material, só se formos muito incompetentes para que não, se não soubermos aproveitar de todo o material que se dispõe. A sociedade civil organizada nas audiências públicas, especialmente em todo o nosso Estado, participou, pôde falar abertamente, de forma muito transparente, nós temos as limitações da gente em relação à divulgação, mas nós temos procurado através dos meios de que dispomos de fazer com que a sociedade chegue às audiências públicas, e acho que está comprovado aqui, ninguém ligou para ninguém convidando. a gente até fica preocupado, mas será que a gente vai chegar lá e vai encontrar a casa cheia? E, felizmente, felizmente, em todas as audiências que nós participamos, por obrigação como presidente, eu tenho que estar em todas elas, mas nós tivemos uma presença, além de em número, muito, presença muito qualificada, é o extrato da nossa sociedade e do interesse que tem despertado a questão meio ambiente no mundo, mas nós estamos tratando de forma mais objetiva, que é atualizar, modernizar, simplificar a nossa legislação, de forma que a gente venha garantir um futuro melhor para a nossa sociedade. Então, eu quero agradecer a todos e, de forma especial, aqui em Joinville, pelas sugestões propostas, nós recebemos muitas sugestões formais, mas aquelas verbais que foram tratadas nas audiências públicas, sim, todas elas, como me referi, elas foram gravadas, a equipe, inclusive, de taquigrafia, sempre presente, nas nossas reuniões. Então, nós possuímos um grande acervo através das sugestões formais e essas das audiências públicas. Vai exigir de nós todos agora um trabalho, digamos, não mais de campo, mas interno de toda a equipe para filtrar, claro que nós não vamos fazer um código ambiental novo, não será um novo, serão feitos ajustes necessários para adequá-lo a esse momento e, acima de tudo, para o futuro do nosso Estado. O que nós queremos em relação ao meio ambiente, mas em sintonia com o que acontece no mundo. Acho que foi até uma... quando nós apresentamos o requerimento, nós não tínhamos em mente o que aconteceu lá na Escócia, o mundo todo debatendo o meio ambiente. Então, mostra que nós estamos no caminho certo. E não teria como nós fazermos isso lá dentro da Assembleia. Nós tínhamos que ir ao encontro da sociedade para ouvir. e olha quantas manifestações surgiram aqui e em todas as audiências que nós participamos. Então, isso mostra realmente que nós acertamos, Fernando, quando propusemos isso lá na Assembleia e a Casa Assembleia também nos ofereceu toda a sua infraestrutura para que nós pudéssemos fazer esse trabalho que estamos fazendo. O desafio é no dia 30 a apresentação do relatório final, esse é o nosso cronograma, depois do relatório final, que já é o projeto que vai tramitar nas comissões, a Comissão de Justiça, CCJ, que vai analisar a legalidade, a juridicidade, a técnica legislativa, depois a Comissão de Agricultura, até porque tem um forte impacto também no meio rural, e a Comissão de Meio Ambiente, por óbvio que é, a comissão por onde também esse projeto de lei será analisado, será votado, e, claro, depois o projeto vai a plenário para a deliberação, então, dos 40 deputados. Não houve falta de debate, são mais de quatro meses, já que nós estamos trabalhando, desde a apresentação desse requerimento lá na Assembleia, e nós oportunizamos em nove audiências públicas que a sociedade tivesse o direito de falar. e é claro que poderíamos ficar aqui um dia todo, mas acho que o tempo que ficamos aqui foi o tempo necessário para que todos aqueles que pudessem e quisessem se manifestar tenham feito, e eu quero agradecer as sugestões de cada um. então, nos acompanhem, a gente tem tentado ser bastante transparente nas nossas ações, para que não venhamos a sofrer críticas por falta dessa abertura, dessa transparência. Eu espero que a gente possa construir juntos uma peça que venha, assim como foi pioneira em nossa iniciativa do Código Ambiental lá em 2009, que esses ajustes que serão feitos também se torne uma referência para o Brasil. Santa Catarina tem a obrigação de ser protagonista, nós somos um Estado diferente da nação brasileira e também em relação ao meio ambiente. Então, meu agradecimento, meu abraço a todos vocês, que aqui pacientemente chegaram do início e permaneceram até agora. Muito obrigado. Obrigado.